Boa tarde a todas e a todos. Essa é uma sessão pública do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, uma universidade autônoma, inclusiva, pública, gratuita e de qualidade. Estamos aqui reunidos para a defesa de doutorado de Camila Pacheco de Oliveira Pereira. A Camila é graduada em odontologia, mestre pela Universidade de Alberta, no Canadá, da qual também é professora. Atualmente é residente da Universidade do Texas, em São Antônio. Começo saudando os presentes, entre eles a Senhora Graça, mãe da Camila, em nome de quem cumprimento todos os demais. Sobre a defesa, a banca está composta por mim, que sou a orientadora da Camila, Eliette Neves da Silva Guerra, sou professora titular do Departamento de Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, desde 2001. Fui coordenadora desse programa, que já tem 24 anos, 25 anos, perdão. Ou seja, tem boldas de prata, que apesar da idade, é um programa extremamente moderno, democrático e inclusivo. Vocês verão isso nessa defesa, do qual me orgulho muito e sem dúvida. Essa é uma das atividades que mais me honram de exercer aqui na UNB. Então, como componente da banca, também está presente o professor doutor Carlos Flores Mir, cirurgião dentista, ortodontista, professor da Universidade de Alberta, no Canadá, editor de vários periódicos, como a Engel Ortodontics, tem índice H de 36, devido às suas inúmeras publicações e citações. Um expoente na área de saúde baseada em evidência, que juntamente com a professora Graziella, que está aqui presente, é um dos responsáveis por esse momento. Essa banca também é composta pela professora Maria Alves Garcia Santos Silva, professora titular da Universidade Federal de Goiás, minha amiga irmã, colaboradora, parceira, que é cirurgião dentista, e também trabalhamos na mesma área, na área de estomatologia e radiologia, que agradeço muito, um exemplo de pesquisadora e professora de radiologia, que tenho certeza que foi um modelo, e é um modelo para a Camila. Também, essa banca é composta pela doutora Daniela Assade Suzuki, médica oncologista do Hospital Sírio-Libanês, pesquisadora da Universidade de Brasília, onde realizou graduação, mestrado e doutorado. Hoje, parceira, companheira de pesquisa, que eu tenho muito orgulho em dizer que fui orientadora. E como suplente dessa banca, a professora doutorana Carolina, professora da UNB, que abraçou comigo essa linha de pesquisa, que começamos com o mestrado da Fabiana, nessa linha, que também está aqui presente, que a Fabiana serviu como uma co-orientadora para a Camila, com quem tenho aprendido todos os dias. A candidata, ou seja, a Camila, tem 50 minutos de apresentação formal para apresentar o seu trabalho científico, seguida de arguição pelos membros da comissão examinadora, de até 30 minutos, para cada examinador, tendo o candidato até 30 minutos para a defesa de cada arguição. E, posteriormente, a apresentação, a banca fará a arguição, depois a banca examinadora atribuirá uma das seguintes menções, aprovação, revisão de forma, reformulação e reprovação. Então, agora, para darmos início, passa a palavra para a Camila, solicito que os demais membros da banca desliguem suas câmeras, e, posteriormente, iniciaremos a arguição. Então, com a palavra, Camila. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à Universidade de Brasília, a UCAD, por promover essa apresentação através da web conference. A minha banca de doutorada é composta pelos professores doutores Eliette Guerra, Carlos Flores Mir, doutora Maria Silvia, doutora Daniela Assad, doutora Ana Carolina Azevedo, e é um requisito parcial para obtenção do título de doutor em Ciências da Saúde do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. A apresentação será feita em português. Peço desculpas se eu falar algo fora do contexto, pois minha formação acadêmica foi toda em inglês. Os slides e toda a tese estão escritos em inglês. Boa tarde a todos, porque nos Estados Unidos e no Canadá ainda é um dia. É um prazer estar aqui esta tarde. Você poderá ver o PowerPoint em inglês, mas a apresentação será em português. Espero que você goste. O título da minha tese é Família ou Adenomatous Polyposes? New Insights into the Craniofacial Features. Hoje falaremos sobre a polipose adenomatosa familial, que aqui será referida como FAP, e a contextualização dessa doença no câncer coloretal. Essa tese é composta por três artigos, que são capítulos distintos, considerações sobre os resultados finais e direção para futuros projetos. O câncer coloretal é a terceira causa de câncer associada à morte no mundo em homens e mulheres. A polipose adenomatosa familial, FAP, é uma doença com padrão autossômico dominante, predisponente ao câncer coloretal e causada por mutações do gene APC, que significa Adenomatous Polyposes Coley. Clinicamente, quase a totalidade desses pacientes apresentam múltiplos pólipos retais, que são chamados na comunidade científica mundial por colorectal adenomas. 18% dos casos de FAP ocorrem pela primeira vez e são resultantes de mutações chamadas de de novo. Na maioria dos casos, esses pólipos são detectados entre a terceira e a quarta década de vida através da colonoscopia, que é o padrão ouro para a detecção da doença. Estes adenomas têm quase 100% de chances de se transformarem em adenocarcinomas. Estes deterioram a qualidade de vida e reduzem a expectativa de vida dos pacientes. É estimado que entre 11% e 15% dos casos de FAP serão detectados pela primeira vez sem história de mutação familiar. Em testes genéticos, a mutação do gene APC é localizada no braço longo do cromossomo 5, na posição 22. Além das alterações coloretais, que são típicas da doença, os pacientes FAP apresentam manifestações intestinais. Dentre elas, a literatura cita as alterações clássicas do complexo maxilomandibular e que por muito tempo e até atualidade são conhecidos como sobrenome de síndrome de Gardner, que foi o primeiro autor que relatou esses achados orais da FAP. Os trabalhos na literatura mostraram que pacientes FAP podem apresentar alterações na densidade mineral óssea devido à mutação do APC. O papel da mutação do APC na alteração de densidade óssea é explicado pela função desse gene na regulação de beta-catemina que serve como um porteiro para a via de deposição óssea e ativação da proteína Wnt. Para nós dentistas, essas alterações na maxila e mandíbula serão primeiramente detectadas através de radiografia panorâmica, que é a modalidade de imagem estroral mais comum e rotineiramente descrita por dentistas em clínica geral e demais especialidades. Essa radiografia panorâmica gentilmente cedida pela Universidade de Connecticut, encontramos manifestações ósseas e dentais tipicamente detectadas em pacientes com FAP clássica. Como exemplo de manifestações, são relatados pela literatura os teomas, escleroses ósseas e odontomas. As alterações dentais mais relatadas são os supranumerários e impactão alimentar, ou impactão dentária, desculpa. Outras anomalias menos frequentes também são citadas, entre elas, a genesia dental, hipersementose, alterações nas raízes dentais e taurodontismo, que é uma anomalia no desenvolvimento dentário caracterizado pelo aumento da câmara pupar, coroa dentária longa e raízes curtas. Diante disso, nossa pergunta de pesquisa foi formatada de acordo com a estratégia PICO, onde o P de população seria o paciente FAP, crianças e adultos, e de intervenção seria a radiografia panorâmica, C de controle, que nesse caso são pacientes saudáveis, o outcome, que são as alterações de osso trabecular e achados radiográficos no complexo maxilo-mandibular. Com isso, os objetivos específicos do nosso trabalho foram fazer um levantamento da literatura através de uma revisão sistemática sobre as doenças sistêmicas que afetam o padrão de trabecular do ósseo, avaliar o padrão de osso cortical e mandibular através do uso de índices radiomorfométricos, comparando pacientes FAPs e controles. Avaliar o padrão de trabecular do ósseo dos pacientes FAPs e controles através de uma análise de dimensão fractal aplicada em radiografias panorâmicas convencionais. Comparar o fenótipo de duas populações, uma brasileira e outra americana, através de um projeto multicêntrico envolvendo FAP, crianças e adultos e seus respectivos controles. As hipóteses levantadas por essa tese são que a literatura existente suporta o uso da radiografia panorâmica como um instrumento de triagem para avaliação de osso trabecular e cortical em indivíduos com doenças sistêmicas, que os pacientes FAP, quando comparados com os controles, vão demonstrar um padrão de microestrutura de osso cortical e trabecular alterados, e que um estudo multicêntrico mostrará achados consistentes em pacientes FAP, tanto crianças quanto adultos. Com isso, eu lhes apresento o nosso primeiro artigo, que foi intitulado Dental Imaging of Trabecular Bone Structure for Systemic Disorders Screening e Systematic Review. Essa revisão sistemática serviu como background para os outros dois artigos, fundamentou e sintetizou o nosso conhecimento em análise de trabecular do ósseo em doenças sistêmicas, bem como serviu como base para os próximos estudos. Essa revisão sistemática foi publicada na revista Oral Disease em 2018. Nosso objetivo era avaliar a literatura existente, explorando o uso de radiografia odontológica para avaliação do osso trabecular na maxila e mandíbula como método de triagem para identificação de doenças sistêmicas que alteram a densidade óssea. Nossa pergunta de pesquisa, quais doenças sistêmicas que afetam o trabecular do ósseo podem ser determinadas pela radiografia odontológica? Novamente, utilizamos a estratégia PICO para coletar os dados essenciais de cada artigo que respondiam a nossa pergunta de pesquisa. Buscando uma população com doença sistêmica, o index teste era a imagem dental, a comparação com controles saudáveis, o outcome seria as alterações de estrutura óssea no complexo maxilomandibular, sem qualquer tipo de restrição para design de estudo. O diagrama Flow mostra que utilizamos um método sistemático além do uso do Prisma Checklist, Registro da Revisão Sistemática no Próspero e uma construção de pergunta de pesquisa estruturada. Incluímos cinco databases eletrônicas, Cochrane, Enbase, PubMed, Medline e Web of Sciences, além de literatura cinzenta. Buscamos sugestão de experts no tópico e fizemos a checagem de referência bibliográfica dos artigos incluídos. O diagrama completo mostra que não foram elegíveis estudos em animais, em pacientes sem condições sistêmicas, estudos que avaliaram somente o osso cortical e o trabecular isoladamente e ainda os estudos onde esses parâmetros foram analisados visualmente, de maneira qualitativa. Revisões, cartas, comentários e estudos de caso também não foram considerados elegíveis. Finalmente, 14 estudos foram incluídos nessa revisão sistemática e prosseguimos para a síntese qualitativa dos mesmos. No total, 1.466 indivíduos foram incluídos, 854 deles com doenças sistêmicas e 612 no grupo controle. Entre as condições pesquisadas estavam osteoporose em 10 artigos, diabetes em 2 artigos e 1 em pacientes com hiperparatiriodismo e outro com pacientes com osteogênese imperfeita. A ferramenta para risco de viés utilizada foi o Quadras 2. Todos apresentaram um risco de viés baixo como podemos ver no sumário e gráfico de risk of bias e aplicabilidade. O resultado primário desse estudo foi o padrão ou a estrutura óssea do osso trabecular em pacientes com condições sistêmicas. Os parâmetros para avaliação da estrutura óssea da imagem radiográfica foram análise de dimensão fractal, intensidade dos pixels e análise de escala de cinza. Imagens provenientes de tomografia computadorizada, microtomografia, tomografia computadorizada de feixe cônico que vamos nos referir como CBCT, radiografia periapical e panorâmica foram consideradas. O nível de evidência entre estudos foi analisado e classificado como baixo, o que representa uma confiabilidade limitada. A maioria dos estudos acessou radiografias panorâmicas para detectar alterações ósseas em pacientes com osteoporose. Foram demonstrados excelentes índices de sensibilidade e especificidade em radiografias periapicais, 82% e 86% respectivamente. Radiografias panorâmicas foram usadas para análise de padrão de trabecular do ósseo através de análise de dimensão fractal mostraram resultados significantes quando comparados com o padrão ouro para osteoporose que é o exame de densidade óssea. Dois estudos demonstraram significância estatística na análise de dimensão fractal quando pacientes com diabetes mellitus foram comparados com indivíduos saudáveis. Ambos estudos usaram CBCT e pixel size para acessar o padrão trabecular do mandibular além dos índices radiomorfométricos. Estudos em pacientes com osteogênese imperfeita e hiperparatireoidismo primário também avaliaram o padrão trabecular. Estes não encontraram significância estatística quando os grupos experimental e controle foram comparados. Como resultado dessa revisão sistemática um esquema de áreas de interesse foi mapeado. Essas áreas anatômicas demonstraram ser bases sólidas para investigação de padrão trabecular em mandíbula via radiografia panorâmica. Esse mapeamento foi muito importante para fundamentar o nosso artigo número 2. Nessa revisão sistemática foi discutido o valor das radiografias odontológicas na triagem de pacientes com potenciais condições sistêmicas. Outros autores como Guerra e colaboradores em 2017 investigaram a utilização da avaliação de cortical óssea pelos dentistas como uma porta para embasar o encaminhamento para o médico. Verificamos também a influência das doenças sistêmicas na organização da microestrutura óssea e na remodelação óssea. Esses estudos suportados por pesquisa em vitro em 2008 no estudo de Puckney e colaboradores demonstrou que a combinação da análise de geometria trabecular teria tanta curácia quanto o exame de densidade óssea. Esse artigo também mostrou que os estudos que usaram a análise de dimensão fractal do trabecular do ósseo foi negativamente correlacionado com padrão ouro para densidade óssea. Devemos ressaltar que essas condições não podem ser ignoradas no exame odontológico quando radiografias forem prescritas. Doenças que afetam a população mundial podem ser triadas através de radiografias dentais rotineiras. Levando em consideração que os ossos corticais e trabecular apresentam alterações durante os estágios iniciais de doenças sistêmicas. Sempre pertinente salientar as limitações do nosso artigo. As desvantagens e potenciais vieses de estudos observacionais tanto quanto estudos de análise de pixel e grayscale foram consideradas. Principalmente pelo fato de que os aparelhos de CBCT demonstram inconsistências na escala de cinza durante um dia intenso de uso. Essa inconsistência pode comprometer a curácia da escala de cinza e calibração geométrica. No mais os estudos de osteogênese imperfeita e hiperparatiriodismo não obtiveram valores de padrão ouro para a densidade óssea. Isso pode influenciar as suposições sobre alterações em padrões ósseas desses pacientes. Como conclusão do primeiro artigo nosso estudo demonstrou que a avaliação rotineira do osso trabecular pode ser usada para triagem e alertar a possibilidade de diabetes e osteoporose envolvendo mudanças de densidade óssea. Nosso segundo artigo tem como título Trabecular and Cortical Mandibular Bone Structure in Familia Adenomatus Poliposes que seria a avaliação do osso trabecular e cortical mandibular em pacientes com FAP. Como background apresentamos estudos que avaliaram alterações ósseas via radiografias panorâmicas. Esses últimos demonstrando diferenças significantes na densidade mineral óssea em pacientes com doenças sistêmicas principalmente osteoporose e osteopenia. Índices radiomorfométricos incluindo os índices de cortical mandibular representados aqui como MCI que significa Mandibular Cortical Index e a espessura de cortical mandibular que vamos nos referir aqui como MCW que é o Mandibular Cortical Width foram os mais usados em estudos prévios. Introduzimos também o conceito de análise de dimensão fractal que é um método matemático de análise de trestura usado para acessar a arquitetura óssea. Observamos que esse projeto é o primeiro realizado avaliando a qualidade óssea dos pacientes FAP. Nosso objetivo foi avaliar a cortical mandibular e padrão ósseo trabecular em pacientes com FAP e pacientes controle através de radiografias panorâmicas usando os índices radiomorfométricos e análise de dimensão fractal. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Todos os exames dos pacientes foram realizados no serviço de radiologia clínica e radiologia da clínica em ensino de odontologia do Hospital de Brasília. Essas foram obtidas pelos mesmos aparelhos e técnicos. No grupo um, pacientes FAP. No grupo dois, pacientes saudáveis pareados por sexo e idade. avaliações foram feitas a cegas e os dois avaliadores calibrados usando radiografias diferentes das obtidas para o estudo. Todas as radiografias tiveram os parâmetros padronizados e as analógicas digitalizadas. Os avaliadores foram treinados usando dez radiografias randomizadas por uma terceira pessoa. Essa tabela mostra a excelente acurácia e consistência dos avaliadores. Segundo Potkin e Walker, os resultados de intraclass correlation são excelentes acima de 0,8. Vocês podem ver aqui que todos os nossos, o menor foi 0,96, confirmando a acurácia do método e a consistência dos avaliadores. Um deles prosseguiu seguindo a amostra completa. Em um total de 60 radiografias, 15 FAP e 45 controles saudáveis e pareados por sexo e idade, na proporção de um paciente FAP para três pacientes controles. todos os pacientes eram dentados, um status diferente de dentição poderia interferir no padrão de trabeculado ósseo. As áreas de interesse foram selecionadas a partir das áreas mapeadas na revisão sistemática. As regiões de interesse, em inglês chamadas de Region of Interest, que vamos chamar aqui por ROE, ROE 1 e 4 representavam áreas acima do ângulo da mandíbula, abaixo do canal mandibular e posterior às áreas de molares. Isso para evitar áreas de interferência de estresse mastigatório no osso mandibular. As ROE 2 e 3 também localizadas no osso alveolar da mandíbula, 2 milímetros anterior ao foro momentual direito e esquerdo. A análise de dimensão frectal seguiu os passos validados por estudos prévios, praticamente todos eles baseados e ou modificados na metodologia introduzida por White e Rudolf em 1999. O software ImageA foi usado para esse fim. Essa figura representa todos os passos que eu vou descrever em inglês porque fica muito complicado traduzir todos esses passos. Então, o rois standardizados as a square de 100 to 100 pixels cropped e duplicated. O duplicated image foi blurred com a galgasia filter para remov large escala variations in brightness as you can see here in image B the blurred image was subtracted from the original ROI image and the grayscale of 128 was added at each pixel location. The resultant image was made binary and within the process the regions that represent trabecular bone were set to black and narrow space were set to white. The image was eroded and deleted to reduce the noise. After the deletion the image was skeletonized and if the analysis pursued. A análise fractal was calculated by the box counting method. Essa tabela mostra os resultados da análise de dimensão fractal. Os valores fractais dos grupos 1 FAP nas regiões 2 3 e 4 foram menores que em aproximadamente 5% quanto comparados com grupo controle. Essas consideradas estatisticamente significativas. Aqui mostramos o index de cortical mandibular e a análise qualitativa da cortical óssea. Essa bem estabelecida na comunidade científica e desenvolvida por clemete colaboradores. O MCI categoriza aparência e uniformidade da cortical mandibular bilateralmente. C1 mostra uma cortical equivalente e bem definida, como vocês podem ver aqui. C2 se a margem apresentar defeitos semilunares, reabsorção macular e C3 quando a cortical óssea mandibular apresenta resíduos industriais significativos. Na direita da tela a metodologia validada por Taguchi e colaboradores. Análise de espessura de cortical chamada por nós de MCW. Nesse método a cortical é medida para garantir a precisão e consistência as linhas de orientação foram feitas no image de lei levando em consideração pontos anatômicos como o bordo inferior da mandíbula, o forame mentoniano e o limite do oscortical. As medidas foram feitas dessa espessura. O índex de cortical mandibular classificou a maioria dos pacientes como C1 e não houve diferença estatística entre os grupos controle experimental. A análise de espessura de cortical mandibular também não mostrou diferenças estatísticas quando os dois grupos foram comparados. Como ponto de discussão para esse artigo, salientamos os achados de Miclé e colaboradores em 2010, que o APC quando mutado pode causar alterações no osso trabecular devido a um desequilíbrio na remodelação óssea. O papel do GMA APC como regulador à densidade óssea deve ser relembrado nesse momento, pois a sua mutação desequilibra a atividade de uma via chamada Wint-betacatenina, que regula a diferenciação óssea, gerando um aumento na diferenciação do osteoblasto e, consequente, aumento na massa óssea. Sendo pacientes FAP susceptíveis aos clássicos achados radiográficos, as regiões de desinteresse que selecionamos foram meticulosamente escolhidas, dentre elas, dentre as áreas que foram consideradas boas preditoras de textura óssea, segundo prévios autores. Os valores de dimensão fractal dos pacientes FAP geralmente foram menores quando comparados com os controles. Áreas anteriores ao forama eventual demonstraram as diferenças mais significativas. Este achado está em concordância com estudos prévios acessados em pacientes com osteoporose. As limitações deste estudo também têm que ser discutidas. A análise de imagens tridimensionais poderia nos dar mais informações. No entanto, a análise de dimensão fractal em CBCT ainda não está fundamentada e está sendo bastante discutida. Além do fato de radiografias tridimensionais não serem um método rotineiramente usado para prossevação de pacientes FAP devido às preocupações em relação à radiação ionizante. Para os autores a satisfação de um estudo clínico vem quando sabemos do potencial desses estudos para mudar ou para melhorar a prática clínica. Logo, nosso objetivo quando desenhamos esse estudo foi de desenvolver uma consciência crítica. Nosso intuito é salientar a importância dos assados radiográficos e enfatizar que esses sejam correlacionados com a história médica do paciente. sabendo que a radiografia panorâmica não é especificamente recomendada para os pacientes de FAP esse estudo traz um enfoque oportunista que os profissionais de saúde usem as radiografias panorâmicas existentes aquelas rotineiramente usadas em tratamentos dentários para triagem de alterações de osso trabecular e também de manifestações de doenças sistêmicas. A importância clínica desse estudo é a detecção precoce de doenças que alteram o complexo maxilomandibular. Pacientes FAP criança e adultos devem ser encaminhados para avaliação clínica antes que o teste genético das famílias em alto risco seja recomendado. Em conclusão a maioria dos valores fractais de cortical mandibular de pacientes FAP foram menores dos que os valores encontrados em controle. Ou seja análise de dimensão fractal tem um grande potencial para avaliação de estrutura óssea de pacientes FAP. Os índices radiomorfométricos que avaliamos foi o cortical de mandibular e a espessura de bordo de mandíbula não foram efetivos para análise de cortical de mandíbula para os mesmos pacientes. Com isso entramos no nosso terceiro artigo do doutorado que foi intitulado A Multicentric Approach on Dental Osteal Alterations in Familia Adenomatus Poliposes. Como background para esse último artigo ressaltamos que as manifestações extraintestinais em indivíduos com FAP podem preceder os pólipos intestinais e que uma descoberta oportunista de FAP através de assados clínicos e radiográficos podem acontecer num contexto de ausência de história familiar onde uma mutação de novo é encontrada. Essa triagem tem o potencial para auxiliar no diagnóstico precoce da doença. Ressaltamos também na introdução desse artigo que a literatura recente sobre FAP é limitada devido ao fato de FAP ser uma doença rara e em geral diagnosticada tardiamente. Um estudo multicêntrico com diferentes etnias e idades poderia fornecer um amplo conhecimento das alterações no complexo maxilomandibular. Com a aprovação ética a aprovação ética foi requerida nas duas instituições envolvidas e um contrato de cooperação multicêntrica foi redigido e revisado pelo Provost Office da Universidade de Alberta onde é a minha filiação principal. Este esquema representa o grupo 1 composto por radiografias de 22 pacientes FAP obtidas pelo time de pesquisa do Children's Kansas City em Kansas City nos Estados Unidos. Os controles pareados também foram atendidos pelo mesmo hospital e as radiografias feitas usando os mesmos aparelhos. No grupo 2 16 pacientes FAP e 32 controles vieram do serviço de odontologia da clínica de ensino de odontologia do HUB. Os controles foram pareados por sexo e idade e eram todos brasileiros. A calibração dos dois radiologistas avaliadores foram feitas utilizando o método TAC o Dental Panoramic Radiographic Score que foi desenvolvido em 1995 para acessar pacientes FAP. Essas duas avaliações foram feitas de maneira cega e independente com intervalo de duas semanas. O ICC desses avaliadores foi testado e a consistência entre avaliações foi considerada muito boa e a concordância entre os avaliadores um e dois que são radiologistas orais foi considerada excelente mostrando um ICC de 96% de concordância e 85% para consistência. O terceiro radiologista dos Estados Unidos fez uma checagem em todas as radiografias incluídas e todos os achados radiográficos. Essa é uma radiografia panorâmica de um paciente pediátrico de 15 anos do HUB onde podemos observar um odontoma na região do dente 43 causando a impactão do canino. Esse paciente obteve o diagnóstico de FAP confirmado por análise genética alguns anos após essa imagem. A severidade de cada achado radiográfico foi computada e comparada com os controles. Neste caso particularmente alterações dento ósseas como odontomas ilhas de condensação óssea e osso trabecular alterado foram estatisticamente significantes nos pacientes FAP. Nesse outro paciente FAP podemos apreciar as áreas de trabecular ósseo alterado e áreas de esclerose e áreas de trabecular ósseo alterado. Ainda sobre alterações ósseas osteomas e ilhas de condensação ósseas foram estatisticamente diferentes em pacientes FAP da amostra brasileira. Dois osteomas podem ser apreciados nessa radiografia. Nessa tabela mostra os achados radiográficos dos pacientes FAP do grupo 1 dos Estados Unidos e grupo 2 do Brasil. Não houve diferença estatística entre os grupos mesmo sendo de países diferentes. Mostramos que os indivíduos com FAP têm achados dentais e ósseos similares nos grupos brasileiros e americanos. Nessa tabela podemos ver a comparação de achados radiográficos entre os FAP crianças e controles. indivíduos menores de 18 anos com FAP apresentaram achados estatisticamente diferentes de controles saudáveis. Ilhas de condensação óssea, osteomas, odontomas, alteração de osso trabecular foram associados aos pacientes FAP pediátricos. Essa radiografia panorâmica de um indivíduo FAP de 15 anos de idade mostramos áreas de osso trabecular alterado e ilhas de condensação óssea na mandíbula. Essa tabela apresenta a comparação de alterações dentro ósseas entre adultos e FAP. Entre adultos FAP e controles, desculpa, ilhas de condensação óssea e osteomas foram estatisticamente significantes no grupo FAP quando comparados com os controles. Diferentemente, esse paciente FAP de 17 anos apresenta vários osteomas e áreas de alteração de osso trabecular na maxila e mandíbula. Finalmente, a prevalência de alterações ósseas em pacientes FAP pre-pediátricos foi de 65,4% e nos FAP adultos 75%. A prevalência de anomalias dentais foi de 15,4% em FAP pediátricos e 8,3% em FAP adultos. E esses números são realmente relevantes quando levamos em consideração que a prevalência de alterações ósseas foi similar entre adultos e crianças e as alterações dentais mais prevalentes em crianças. Pudemos destacar nesse artigo que a presença de alterações dento-ósseas podem ser detectadas desde a infância e que isso no futuro pode ser um fator preditivo para o FAP. Temos que destacar também a importância de um approach multidisciplinar no acompanhamento desses pacientes é muito importante que o dentista faça parte do time que acompanha esses pacientes. Estudos similares mostraram que as alterações dento-ósseas em crianças com FAP são similares aos adultos e que o dentista tem um papel fundamental na triagem de casos suspeitos e que pacientes e em pacientes que ele examina diariamente. Nossa recomendação é que a radiografia panorâmica de crianças com FAP e familiares a risco seja prescrita anualmente e a cada dois anos após os 18 anos e que o acompanhamento radiográfico desses indivíduos seja incluído no protocolo de procedimento médico em pacientes FAP da mesma forma que o acompanhamento oftalmológico é recomendado para esses pacientes. Os resultados dessa tese mostraram que o complexo maxilomandibular pode ser afetado secundariamente por doenças sistêmicas. ressaltamos o potencial do uso de imagens orais para acessar o osso cortical e trabecular mandibular como coadjuvante na triagem de doenças sistêmicas e que as áreas de interesse selecionadas são confiáveis para o estudo da microestrutura de osso trabecular. Que a radiografia panorâmica é um método validado para acessar o osso trabecular em pacientes com FAP que a mutação do gene APC interfere na função do gatekeeper beta-catenina e altera a atividade osteoblástica e que qualquer desorganização na textura do osso trabecular vai interferir nos fatores nos valores fractais. Em pacientes com FAP os valores fractais foram aproximadamente 5% menores quando comparados com os controles. Um cenário diferente poderia ter sido visto se os pacientes fossem mais velhos e se tivessem com câncer colorental. Que FAP sendo uma doença rara tem uma cobertura limitada na literatura e que um projeto multicêntrico nos deu uma oportunidade de obter uma amostra significativa que os resultados desse estudo dos pacientes dos Estados Unidos e do Brasil confirmaram que indivíduos FAP apresentam alterações ósseas e dentais desde a infância e que a presença de achados acidentais em radiografias orais tem que alertar o profissional de saúde da possibilidade de mutações de novo ou doenças desconhecidas e que essas devem ser investigadas. Nossa intenção é de criar consciência coletiva nas comunidades odontológicas e médicas para que os programas de acompanhamento odontológico sejam implementados para follow-up de um paciente com alto risco de FAP que a radiografia panorâmica tem um papel essencial na detecção dessas anomalias e que segundo muitos autores a prevenção e vigilância são essenciais para a prevenção de doenças. A comunidade dental deve estar conscientizada do papel essencial que exercem e é importante também destacar as alterações trabeculares em pacientes com história familiar de câncer coloretal são alertas. Nossa primeira hipótese era que a literatura científica indica a radiografia panorâmica como adjunto na triagem de osso cortical e mandibular em pacientes afetados por doenças sistêmicas. A primeira hipótese foi confirmada. A segunda hipótese era que os indivíduos com FAP quando comparados com controles saudáveis demonstrariam o osso cortical alterado e o osso trabecular mandibular com defeitos em sua microarquitetura. Os valores fractal de osso mandibular de pacientes foram menores do que os controles. No entanto, os índices radiomorfométricos MCI e MCW não foram úteis para a diferenciação entre pacientes FAP e pacientes não FAP. A hipótese número 3 também foi confirmada. Inferimos que um approach multicêntrico iria mostrar consistentes alterações dentro de ósseas em FAP e pacientes. E isso foi confirmado pela presença das alterações no complexo maxilomandibular de adultos e de crianças. Como futuras direções, indicamos a necessidade de verificar a associação dos valores de dimensão fractal de pacientes FAP com valores de densitometria óssea feita nesses mesmos pacientes. Estudos padronizados nas regiões de interesse em relação ao tamanho de pixel e estandartização desses parâmetros de análise fractal seriam também pertinentes. Mapeamento genético de todos os pacientes FAP da Universidade de Brasília e ainda colaboração entre times favorecendo estudos multicêntricos. Como recomendação, sugerimos que o dentista seja ativo e incluído no protocolo de acompanhamento de pacientes FAP. Também recomendamos radiografias panorâmicas anuais em pacientes FAP e famílias a risco além de radiografias a cada dois anos para os pacientes FAP adulto. Com isso agradecemos eu gostaria de agradecer essas instituições que nos apoiaram e que fizeram os nossos projetos acontecerem. A UNB PPG-SC a FAP-DF a UT Health San Antonio Children's Mercy Hospital and Clinic Kansas City University of Alberta CAPES e o EMI que nos proporcionou a oportunidade de apresentar esses trabalhos e ao CNPQ. Com isso me coloco à disposição com isso finalizo a minha apresentação e me coloco à disposição para a banca. Obrigada Camila obrigada pela aula obrigada por cumprir o prazo o seu horário rigorosamente a Camila tinha até 50 minutos e isso foi contemplado e obrigada por todos por assistir e prestigiar esse momento. Então para darmos continuidade a essa apresentação primeiramente vou passar a palavra pelo membro mais externo ao programa a UNB que é o professor Carlos Flores Mir Carlos muito obrigada por estar aqui hoje muito obrigada e eu destaco a sua importância em existir essa parceria você é um dos grandes responsáveis você juntamente acho que com a Graziella são os responsáveis por esse momento acontecer por isso por essa essa oportunidade nossa dessa parceria então eu começo em público agradecendo você por isso e passo a palavra vocês têm cada membro você 30 minutos a Camila 30 minutos para responder então eu te passo a palavra e muito obrigada por tudo ok então eu vou fazer as perguntas e Camila vai responder uma a uma mas o total é 30 minutos entre os dois cada um 30 minutos é uma hora uma hora para os dois é uma hora vai sobrar tempo então eu vou fazer perguntas em inglês porque é mais fácil para não complicar e eu vou fazer as perguntas consecutivamente como eu encontrei no texto certo? não necessariamente da mais importante a menos importante ok ok Camila a primeira é relacionada ao fato que no documento e na sua apresentação eu entendo a sensação que você implica que usando a radiografia panorâmica você poderia diagnosticar ou suggest a paz mas um ponto que não é em algumas partes mas não é claro na conclusão é o fato que a densidade muda com outras sistemas e um de uma das considerações que eu tenho com o uso do termo demonstrar é que é muito forte eu acho é muito forte então eu vou suggest significant mudanças em conclusões porque você pode sugestão mas eu não acho que a thesis é suficiente em scope e para ser capaz de demonstrar ok então que é meu primeiro comento que é a mudança na bond densidade mandíbal cortical band densidade é link to FAP mas também outros systemic diseases e você não analisou cada individual para ser que é só para FAP ok é que é um comentário sobre documento que que é que que é que você menciona que FAP é a primeira parágrafo FAP dominante inheritance dizees predisposes colorectal cancer e que é que o 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 em alguma parte do documento, faz você parecer que, se você tiver FAP, você provavelmente vai ter câncer colônio rectal e eu não acho que é o caso com 1%. Novamente, só tenha cuidado com as implicações. Ou eu não vou ler isso. Você quer que eu responda em português ou quer que eu responda em inglês? Está igual para mim. Ok. Sim, sobre demonstrar, sim, é uma palavra forte. Na verdade, o nosso intuito não seria imply que a gente pode fazer o diagnóstico, mas sim que a panorâmica seria um tool para triagem em pacientes com risco de FAP. Então, eu já anotei para a gente poder fazer as alterações. Em relação a FAP, quase 100% dos pacientes que têm FAP, eles vão desenvolver os pólipos intestinais. Mas, dentro do câncer colo-retal, a FAP só faz, só representa 1% dentro de toda dentro do câncer colo-retal, a FAP é somente 1% representada. Só representa 1% desses pacientes de todos os colo-retais. Mas, praticamente 100% dos pacientes clinicamente vão manifestar, vão ter a apresentação dos pólipos. Ok. Do you have any explanation why in Brazil the CRC is ranked fourth, but it's third in other countries? the number. So, why is the prevalence of the colo-retal cancer different in Brazil than in other countries? Eu posso estar errada Hã? Eu posso estar errada no que eu vou falar, mas a minha assumption, pelo que eu leio, a questão de prevenção é uma condição sine qua non para câncer de colo-retal, e apesar do Brasil o Sistema Único de Saúde ser muito efetivo, o Brasil não tem, não tem como fazer a prevenção em toda a população. Então, quando essas prevenções anuais que são feitas, se a saúde pública não proporciona a toda a população, os pólipos não serão detectados e a maligna, a manifestação vai ser maior quando eles são detectados tardiamente. Ok. Há uma diferença entre o uso dos radiógrafos panorâmicos em adolescentes ou adolescentes? Porque, eu acho que isso não é claro da sua análise, certo? Então, é o potencial screening o mesmo, provavelmente, para crianças e adolescentes ou é melhor em uma para a outra? Não. É melhor em crianças, porque essas crianças elas estão se desenvolvendo e a estrutura dentária está se desenvolvendo. Então, é por isso que a gente recomendou no final do artigo, principalmente do artigo multicêntrico, do artigo número 3, que as panorâmicas seriam mais efetivas em crianças do que em adultos, porque tem todo esse desenvolvimento ósseo de trabecular e o desenvolvimento de dental. fundamental. Mas, quando a gente estava fazendo o projeto multicêntrico, o pessoal, eu acho que até nós do Brasil éramos mais resistentes em realmente criar uma recomendação, mas o pessoal de Kansas, que são os médicos, que são os, as pessoas que juntaram, que fizeram multicêntrico com a gente, eles foram muito enfáticos em nos falar que, olha, se você que é dentista não make the call, nenhum médico vai make the call para vocês. Então, chegou a hora de algum dentista falar, ok, vamos fazer essas radiografias. Essas radiografias têm que ser feitas do mesmo jeito que esses pacientes FAP, eles são encaminhados para o oftalmologista, eles são encaminhados para as outras especialidades, é muito importante que esses pacientes sejam encaminhados também para o dentista. foi por isso que a gente colocou a recomendação para as crianças a cada, para as crianças até 18 anos e depois anual, recomendação anual de radiografia panorâmica e a recomendação para adultos. Mas em crianças é muito mais efetivo. Mas quão estável é a característica do osso num menino em crescimento com respeito ao adulto? É menos estável em crianças. Mas as mudanças e os achados radiográficos dos pacientes FAP são bem característicos. O que a gente vê é que esses pacientes às vezes têm a doença, eles têm a doença diagnosticada tardiamente porque eles nunca tiveram uma radiografia. Então é muito importante que esses pacientes, principalmente os pacientes com história familiar de FAP, que eles sejam, que eles tenham essa radiografia feita porque não é o que acontece. Eles não, os médicos, eles, eles entendem da medicina. O radiologista, mesmo o radiologista médico, ele caracteriza, ele vai caracterizar desde que, desde que ela seja prescrita. mas se ela nunca foi prescrita, ela não, ela, ele não vai ser detectado. Essas alterações não serão detectadas. Mas com certeza tem muitos fatores que podem se confundir, mas em crianças, achados radiográficos, em crianças com história familiar de colorectal cancer, ou então com história familiar de FAP, tem radiográfico, achados radiográficos características como osteomas e odontomas que vão lidar. Não, eu concordo, mas isso não é a densidade. as características trabeculares e a densidade boa, eu não tenho certeza se elas são tão fortes nas crianças, que nós temos, não sabemos realmente, elas não olham o mesmo em cada 11 anos. Então, eu estou um pouco preocupado com eles, usando a análise fractal, você pode ter falsa, positiva e negativa. Eu não estou discutindo sobre outros encontros, que são claros para identificar. na verdade. Ok. A paper à plen том, é clínico desafio até que , already published, but I'm confused with the objectives and your PICO question, right? Because in page 219, objectives, the population is FAP patients and match controls, and the comparations, in comparison, is healthy individuals. So you're talking about population in the P and the C. You think that this is correctly worded or it should be changed? No, it should be changed because the population is FAP and the comparison is the healthy individuals. The population, or you can talk about two diagnostic tests, and so the standard of care against the panoramic, and so the control should be changed, should not be healthy. It's population, it's just the wording is not correct. That's what I'm saying, like either you decide to, yeah, either you decide panoramic x-rays as population, and then you have the FAP patients and the control are the normals, or you have to define, you cannot have to define both in the P and the C. Okay. Okay. It's just to work on the wording. It's not . Okay. 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 I see that. Yeah. So then it should be a panoramic radiograph of the population and then the comparison FAP and controls. Right. Okay. And then the question, I think there's a missing note at the end. Do FAP radiographic trabecular structure disruptions and alterations in the maxillary-mandibular complex differ between deceased patients and not affected or change to healthy adults? Okay. Otherwise you're talking about the same. Okay. Uh-huh. Yes. True. And then a small detail is objective number four. Uh-huh. You probably need to change the T's to matched. So to compare specific objective number two and number three for FAP patients with healthy individuals without family history or risk of FAP, this by hand, they're matched by gender and age. Yes. Uh-huh. Okay. Okay. Now, the thesis is a lot about diagnostic values. Uh-huh. Right? Diagnostic tests. Uh-huh. And if I go into the abstracts from your published paper and I'm a clinician and I don't have time to read the whole thing, usually I will just go into title and conclusions. Uh-huh. Right? And that's something I was going to suggest again when you go back into your conclusion for each one of your papers. Be careful because clinicians do only read the conclusions. So be careful with the wording. And so they demonstrate. If I read demonstrate, I say, oh, this solves my life. So everything I need to do is take a pan, look at them, I have the diagnosis and go forward. So we need to be careful with that. Right? And so I find that the abstracts do not provide us with numbers. And the numbers help the clinician to understand, well, it's significant, but clinically may not be relevant. A little bit like you mentioned later in your presentation about the 5% difference. Uh-huh. So 5% is statistically significant, but is that really clinically relevant? Okay? So just be careful during the document about providing the numbers to help, you know, talk about the strength of the conclusions and not just that they are significant or not. Okay. For example, if you go to page 30 and you're talking about osteoporosis in that paragraph, there's a lot of numbers, but everything is p-value, p-value, p-value. There is an R, correlation value. Uh-huh. If I'm talking about diagnosis, you know, I'm looking for sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, and they are not there. Again, it's published, so we're not going to be able to change this. Uh-huh. I find that you focus too much into statistical significance, and then you're not providing how significant a different really is. Okay. Okay? There's a sensitivity of 92, a specificity of 78. Uh-huh. Now, Camila, just to be sure that you fully understand that. So, how do I translate sensitivity and specificity to a specific clinical scenario? Can I use sensitivity and specificity when I'm facing a patient? Or what's the difference between sensitivity and specificity and positive and negative predictive value? Why do we have the four of them? Oh, specificity is true detect a false. Sensitivity is true detect a positive, a diseased. Predict positive value is inside all this environment, inside all the tests, what is going to be the true positive and the probability of the test to be positive. And the predictive negative value is the true, is the probability of the test to really present a negative result. So, which one should I use? Predictive positive. Which one I used? There are four values. Which one should I use? PPV and PPE. Predict positive value and predict negative values. Okay. So, then why do we report sensitivity and specificity? Because the sensitivity and specificity is completely related to the test diagnosis and it's completely related to the gold standard. So, when I compare in between tests and I need to decide which test I should use, I use sensitivity and specificity. So, once I decide to use that specific test, then the clinical application will be PPV and NPV. PPV, yes. Okay. But, again, that's not something that I do see quite a lot in your thesis, right? It's, again, I'm a little concerned that we focus on, again, it's just what people report in the papers you included. But I think that for, most of us do not fully understand that, right? And so, if you just mentioned it was statistically significant, then, oh, great. So, that solves the problem and I'm not sure. Okay. Okay. Again, it's been published already. So, that's okay. That's tricky then to try to change that. And then, for example, and you have to finish this chapter. Conclusion. Sorry. I have the hospital, so I get this little. Just wait a second. It takes only 20 seconds. Okay. We are all in this together. So, for example, your conclusion, again, this systematic review has demonstrated, which means, like, that's it. We don't have to investigate this one anymore because it's completely clear, that trabecular bone assessment from routine dental imaging can serve as a screening tool for detection of osteoporosis and diabetes involving bone density changes, right? So, I go back to my first comment, is that you go through FAP, there's osteoporosis, diabetes, to also produce bone changes. So, I think that when you go to the conclusion, the other two papers, you need to reinforce that. That this may be FAP, as they may be osteoporosis, or diabetes, or OSA. Okay. Okay? Okay. Mm-hmm. Okay, so now going to the second study. So, at the end of the day, what study type did you use for this one? Case control. Case control. Now, when do we indicate case controls? When they're properly indicated. For what type of disease problem? Rare disease. Okay. So, is FAP a rare disease? Yes. Okay. Now, you did use more than one-to-one. One case, one control. Why? Yes. We did three, because the sample size is small. So, we needed to make sure that, since we had just 15 patients in FAP, we made sure that the statistical relevance and the statistical power was good enough to get more than 50-60 patients. That's why we did one disease for three controls. But in the next chapter, you did one to four, if I remember correctly. No, one to two. One to two. One to two. One to two, but we had double of FAP patients with the multicentric. Okay. Is there a being? Nesses, we sumamos, 60. Nesses, we sumamos, 60. Nesses, we sumamos, 60. 60 pacientes, 15 FAP, praticamente, of all adults, and 45 controls. O que é o valor mais comum que é reportado em um caso de controle? O que é o valor típico que é reportado em um caso de controle? OR, OTH radio. Sim, sim. Ok, eu não encontro OTH radio, não há absolutamente nenhum. Não fizemos, não fizemos avaliação. Eu acho que vai ser um problema quando vocês mandem, mas provavelmente o revisor vai perguntar, é um caso de controle e não tem OTH radio, certo? E OTH radio permite explicar mais facilmente qual é a resposta, como utilizar isto quando você vai ao documento, você fala do P-Value, 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 mas P-Value não tem nenhuma utilidade para o clínico. Sim. Ok? Aham. Então, eu acho que vocês deveriam trabalhar em aumentar... Eu acho que vocês mandaram a publicação, de repente o revisor não faz nada, mas se não, vocês deveriam trabalhar um pouco no OTH radio depois? Aham, aham. ... ... ... ... ... ... As máquinas panorâmicas são usadas neste estudo, certo? E aí você os livrou em um, dois, três, certo? Três sistemas. Sim, porque elas estão todas na mesma clínica, no Brasil. As imagens que vêm dos três sistemas são exatamente as mesmas? Não importa se eu usar o sistema um, dois, três. Você vai ter exatamente a mesma imagem. Na verdade, o protocolo de imagem é o mesmo. A resolução, a gente, quando não era o mesmo, a gente padronizou quando essas imagens foram importadas para o IMA-J. A gente usou, a gente estandartizou o tamanho e todos os outros parâmetros. Eles foram estandartizados. Agora, todo estudo de radiografia existe a conversão. Existem aqueles parâmetros que a gente não consegue uniformizar. A gente tentou cobrir todos os possíveis imagináveis, mas é lógico que sempre fica um ou outro. E não dá para fazer uma análise, uma amostra pequena, mas não dá para fazer um subgrupo de análise, somente para encontrar se a resposta é diferente utilizando um equipo, outro equipo, outro equipo? Não dá porque, na verdade, a gente tem um banco de imagens. E como é um hospital, não é sempre que a gente sabe a imagem, aonde que ela foi, em qual aparelho que foi utilizado. Sabemos que essas imagens foram feitas dentro da clínica, usando um desses três aparelhos, mas o aparelho não necessariamente é cadastrado no protocolo do paciente. Ok. Uma pergunta simples. Qual a diferença entre o Mandibular Cortic Index e o Mandibular Cortical Width? Por que utilizar os dois? O Mandibular Cortic Index é uma análise qualitativa, é visual. Você só analisa a cortical mandibular qualitativamente, são aqueles layers que você vê, e o width é realmente a medida da espessura, é quantitativo. São dois índices fundamentados para a osteoporose. Elas são basicamente usadas. Nesse estudo, a resposta foi significativa para um, mas não para outro? Não. Nesse estudo, nenhum dos índices radiomorfométricos foi significativo. Nesse estudo, a gente encontrou em pacientes FAP, alterações de trabeculado, tanto visual, que a gente pode ver, mas a gente não avaliou, e o de fractal, mas nenhum de cortical foi significativo para os pacientes FAP. Por isso que a gente sugeriu, como futuras direções, analisar realmente se os pacientes FAP têm osteoporose ou não, fazendo a comparação dos pacientes FAP com o que a gente achou de MCA e MCW com o exame de densidade óssea. Mas os pacientes FAP têm uma vida curta. Como eles são detectados tardiamente, então muitos desses pacientes, até mesmo desse sample, eles não têm nem, ou não têm condição física de ir, ou não estão mais conosco. Qual é a referência, qual o standard para o análise do trabeculado ósseo? Qual seria o método ideal para analisar? Para trabeculado? Sim. A gente não tem. Ok. Então não dá para calcular sensitivity e specificity, certo? Porque não tem o standard. Não, não dá para calcular. Não. Seria, lógico, né? Hoje na radiologia seria a computer tomography por valores de HU. Mas não existe como a gente correlacionar esses valores de HU com nenhuma outra modalidade. E o DEXA? Modalidade. DEXA? O DEXA? O DEXA, isso. O DEXA é o padrão ouro para densidade óssea. Ele é o padrão de densidade óssea, mas não de trabeculado ósseo, não de padrão de trabeculado. Então, depois nas conclusões do capítulo 2, certo? Então, o análise fractal está promissível como um instrumento de previsão. Você não fez nenhum tipo de estudo de previsão. Então você não deveria, na conclusão, que é diferente da discussão, certo? Falar de que isso era uma ferramenta predictiva porque você não estudou a utilização. Um pequeno detalhe, Camila, é somente que ter muito cuidado com a discussão, certo? Sim, sim, lógico. Eu pensei que colocamos coisas mais do que, em realidade, a pergunta e a investigação. Qual foi a resposta à pergunta e a investigação? Essa é a conclusão. Ok. Eu, de repente, me perdi na discussão do capítulo 3, do último. Então, quando você fala que as anomalias dentárias são mais altas no FAP, children, na prevalência, certo? Que no adulto. A explicação é, acho, e me pode corrigir, é que, como você identifica a anomalia muito temprano, ou cedo, no paciente, você elimina a anomalia, muitas vezes, o supernumerário. Então, quando você vai ao adulto, tem muita menos frequência de anomalias porque você eliminou elas. Tem sentido? Essas anomalias dentárias, elas são representadas, elas são mínimas nos pacientes FAP. O que tem mais em pacientes FAP são as anomalias ósseas. Ok. Então, em crianças, essas anomalias ósseas, se são detectadas, não é sempre que elas são removidas. Quando é dentário, é mais fácil. Por isso que a relevância dos achados ósseos. Os achados dentais, com certeza, nos adultos, pode ter sido tratado, pode ter sido removido. Ortodontia, inclusive, teve pacientes que fizeram ortodontia durante o tratamento, durante a vida. Mas as ósseas foram as mais relevantes. Ok. Depois, novamente, conclusões do capítulo 3. Tem um párrafo completo. liaison with a multidisciplinary team, including blá, 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 blá. Isso não é parte da pergunta de investigação. Isso é a discussão, certo? Falar de trabalho multidisciplinário, acho que não vai lá. Então, não deveria aparecer na conclusão dos documentos. Ok. E, finalmente, a conclusão de toda a tese está relacionada com o que estamos discutindo, certo? Você tem três conclusões e eu tenho... Eu não gostei da forma como você redactou as conclusões, certo? Demonstrated, você suggested, certo? Você não apresenta os dados, você não apresenta os dados numéricos para poder justificar. Se eu sou clínico e tenho um documento de 120 páginas, eu vou agarrar o título da tese e depois vou ir para a última página da tese e... É muito literal, certo? Sim, tem significância, mas você não dá um valor para poder interpretar. Ok. Ok. Ok? Ok, Camila, isso é tudo o que eu tenho. Então, eu não tenho problema conceitual forte. Somente, mais que tudo, é trabalhar na parte de diagnóstico e as palavras utilizadas, especialmente as conclusões, que eu acho que deveriam ser modificadas. Ok. Obrigado, Camila, pela oportunidade e eu deveria estar felicitando por o manejo do tempo da apresentação inicial e a claridade da apresentação. Eu me centro muito em começar a fazer o que eu tenho que fazer e não sou muito de agradecer, mas agradeço o envolvimento. Obrigado, Eliette. Muito obrigada, Carlos. Acho que as suas observações foram pontuais, mas bem objetivas e acho que vai contribuir bastante. Porque os dois artigos, os dois últimos, eles estão under review, mas acho que a gente vai mexer nisso, né Camila? E acho que vai melhorar bastante e mexer nas conclusões, porque a UNB tem um banco de teses que é muito, um dos mais acessados no Brasil. Então, ter uma tese clara, objetiva, bem relatada vai facilitar muito, vai favorecer para uso no Brasil todo. Então, acho que contribuiu enormemente, Carlos, a sua erguição e agradeço, espero que essa parceria, né, que a gente continue trabalhando juntos aí por muitos e muitos anos. Eu sou muito grata a você por tudo e por ter formado tão ótimas pessoas quanto a Camila, a Graziella, entre outros, né, e que colaboram e contribuem por uma odontologia baseada em evidência cada dia com mais qualidade. Muito obrigada mesmo, Carlos. Então, agora vou, passo a palavra para a professora Maria Alves, que é radiologista, ela pode ligar a câmera aí. E, então, professora Maria Alves, professora da Universidade Federal de Goiás, como eu disse, já conhece o trabalho aí. E, Maria, sem você também, a Camila não queria fazer essa defesa, ela é uma radiologista em quem ela se espelhou aí, né, para ser uma grande pesquisadora em radiologia, assim como ela está se transformando, né. Tá, muito obrigada, muito obrigada pela presença e passo a palavra. Tá, muito obrigada, agradeço imensamente essa oportunidade, né, agradeço ao NB, às universidades, todas aqui você está vinculada, Camila. Especialmente a você, né, por me permitir fazer parte desse momento de vida seu. Porque, para além de examinadora, é o momento que você coroa todo um processo, né, toda uma sequência de atividades dentro do doutorado, que eu já vou dizer, eu acho você, assim, uma mulher maravilha, né, que tem um país, um outro e doutorado num terceiro. Então, assim, é impressionante, né, e falando nisso, antes de começar, assim, falando dos trabalhos em si, porque eu também acho que a pessoa, ela está na avaliação, né. Assim, eu gosto muito disso, aqui não é uma, um teste para trabalho, nem nada, mas assim, quando eu avalio um trabalho, eu quero avaliar a pessoa também que fez, né. Eu enxergo a pessoa através daquelas palavras. E quando eu olho para o seu texto, Camila, para o seu escrito, né, então eu vejo essa responsabilidade, esse compromisso, né. Este apego ao perfeccionismo, então isso é muito importante. E a sua gratidão, a sua gratidão à vida, a Deus, à família, aos amigos, às universidades. Então, isso fala muito de você para mim, né. E quando eu começo já lendo isso, eu já sei de quem que eu estou lendo o trabalho, né. Então, para além de todas as observações que eu vou fazer, e que muitas delas, o professor, algumas delas, o professor Carlos já me adiantou, eu queria falar isso para você, que muito além do trabalho que você produziu, é a pessoa que você está se tornando. Porque, na verdade, somos, estamos em processo de crescimento todos os dias, né. Então, por tudo isso, parabéns. No primeiro trabalho seu, na primeira, oi, desculpe, eu estou aqui ainda fazendo, eu apago e volto esse, quero abrir, é aqui. No primeiro trabalho seu, eu queria falar dessa contribuição efetiva, né. Primeiro o trabalho como um todo, a tese em si, conduzida, muito ampla, né, abordando temas diferentes no mesmo assunto. E aí eu já parabenizo o grupo todo da UNB, que constrói essa linha de pesquisa em cima da FAP, que eu acho que vai contribuir com os pacientes, né. E a nossa vida de pesquisador existe para isso, para a gente tornar a vida das pessoas melhores. Então, eu acho que é uma contribuição efetiva, né, e quando você diz que, quando você orienta a uma avaliação mais acurada, mais detalhada, da imagem, que já foi obtida, inclusive, porque você está certa nisso. Você nem precisa prescrever a imagem, muitos deles já tem essa imagem. O que precisamos fazer? Observar com atenção, né. Então, eu creio que a universidade, ela tem esse papel, esse papel de formador de opinião, de orientação de guidelines, né. Então, se não sair da universidade, vai sair de onde? Então, nós temos essa responsabilidade até. E, além disso, Camila, eu quero sugerir que você divulgue isso mais do que a tese em si e o próprio artigo que já está publicado, nos nossos outros meios, né, como a ABRO, o IADMFR, as outras instituições que sejam relacionadas com as doenças sistêmicas relativas também, para que as pessoas passem a olhar uma radiografia panorâmica, uma tomografia, não somente para avaliar dente, para avaliar periodonto, periáxia, né, mas para avaliar também doenças sistêmicas. Que é assim, eu estou do outro lado da história aqui, né, que eu trabalho na universidade, recebo muitos pacientes com alterações, cujos radiologistas não observaram nada, e a gente olha para aquilo e fala, gente, como que o radiologista não viu uma condição como essa, né, como que o radiologista está fazendo uma avaliação para implante num paciente que claramente tem um osso completamente alterado e com certeza faz uso de bifosfonato ou outra medicação que altera a densidade óssea. Como é que isso está acontecendo, né, então, assim, eu penso que quando a gente produz um resultado, quando a gente tem um produto, ele tem que chegar às pessoas. E como a gente sabe que não são todas as pessoas que lêem os artigos e vão atrás disso, isso precisa, de alguma forma, é uma obrigação sua, Camila. Uma tarefa que eu vou te dar, para você divulgar isso, né, divulgar mais nos congressos, divulgar mais nas nossas instituições brasileiras, nas internacionais também. Então, passando aqui para o seu segundo artigo, que eu também achei inovador, essa avaliação fractal, né, que vocês... Sei que isso é a história do André, tenho certeza disso. Não é? Então... Eu não estou ouvindo... André e Eliette. André e Eliette, é. É uma análise fractal. Então, eu vou mandar para você o texto depois, que eu revisei, porque tem um pontinho aqui, outro lá, para você avaliar, né, mas eu penso que aqui, você, uma consideração inicial, que serve para o seu artigo, é você colocar, primeiro, a hipótese, que você coloca muito bem no final, na sua apresentação e na tese, mas aqui, como o artigo, ela não está, né, individualmente, em cada artigo. Então, a hipótese de pesquisa, e não somente o objetivo, que a gente percebe que cada vez mais isso tem sido bem observado, né. E o guideline que você usou para se orientar no relato. Como a gente usa o prisma, aqui, você comentar que seguiu as normas de strobe, para os observacionais, né. Mas, para deixá-lo, assim, um pouquinho mais... Pequenas coisas que a gente vai vendo, né. Queria te perguntar se você usa gênero mesmo, porque, assim, na literatura, essa coisa de gênero e sexo é só uma discussão acadêmica mesmo aqui. Mas eu acho que esses momentos são importantes para a gente balizar esses termos, porque as cabeças juntas pensando, né, elas funcionam melhor. Então, por exemplo, eu não uso mais gênero, já que o gênero hoje tem, assim, 90 gêneros diferentes, né. Eu tenho usado sempre sexo, mas vejo que aqui você usou gênero. Eu queria perguntar mesmo, esse é um formato mais americano, canadense, me diga. Eu não sei te responder se é um formato mais americano, canadense, mas, sim, o gênero, nós temos muito mais do que dois, nós temos, hoje em dia, muito mais do que isso, mas... Inclusive, um dos revisores questionou isso também, quando a gente submeteu esse paper, se isso seria sexo, na verdade. A não ser que a gente estivesse avaliando gêneros diferentes ou fazendo correlações de gêneros diferentes em pacientes tomando outra medicação ou alguma coisa. Mas eu acho que é sexo. Sim. Tá, obrigada. É porque, assim, eu tenho mudado para sexo e fiquei mesmo na dúvida se estava fazendo sexo. Camila, outra coisa que me chamou atenção nesse artigo foi você usar o termo de investigar doenças sistêmicas, sabe? Me incomodou. Então, assim, eu vou externar aqui para você essa minha preocupação, mas, assim, não tem uma resposta e não é exatamente uma pergunta. Quando a gente fala doença sistêmica, vem um monte de doenças na minha cabeça, sabe? Então, assim, nós estamos falando de doenças, as doenças que você avaliou são sistêmicas, não tem dúvida. Mas você não está avaliando as doenças sistêmicas, você entendeu o meu... Aham. Então, assim, não sei se aqui a gente fala de doenças sistêmicas com envolvimento ósseo ou se você, de alguma maneira, a minha sugestão é especificar um pouco melhor. Quais doenças sistêmicas seriam essas? Para não deixar o leitor na expectativa de que ele vai ter resposta para doenças sistêmicas de uma maneira geral, sabe? E eu não sei se tem um equívoco aqui nos seus resultados, acho que é 67, o segundo artigo, quando você diz que você encontrou valores de MCW maiores daqueles considerados em pacientes normais. Acho que foram menores, né? Na verdade, eles foram um pouco maiores, mas sem significância estatística. Então, na verdade, os valores não são nem maiores nem menores, eles seriam... Diferentes. É, não seriam diferentes. Entendi. É, eu vou consertar. Tá. É outra dúvida que eu tive, ainda na página 68, quando você põe point out the limitations of this study, o estudo consider that few, poucas radiografias panorâmicas convencionais e a maioria digital. Mas foi o contrário, né? Não. Nós tivemos muitas radiografias na UNB, tem um aparelho e algumas outras radiografias que foram feitas num aparelho analógico, e esse aparelho analógico tem aquele conversor para digital. Então, muitas dessas radiografias foram feitas analógicas e transformadas em digital. Então, aqui está o contrário, que você põe que a maioria foi digital. Tem um outro local, que eu já perdi aqui, que você põe invertido, que a maioria foi analógica. Sim, o certo é que a maioria foi analógica e que elas foram digitalizadas. Ah, tá. Não, tá apontado aqui para você, depois você só correu. Esse detalhe. Aí, desse artigo, Camila, assim, o que me chama atenção é essa recomendação do uso de análise fractal, que não é uma coisa simples de fazer, né? Não é. Você acha que, assim, na prática clínica isso é possível? Não. Seria mais para pesquisa mesmo, né? É. Não, são muitos steps, é bem detalhada e eu acho quase que impossível alguém, numa prática clínica, fazer uma análise fractal. É. Isso não é problema, porque, assim, a pesquisa, ela não tem que ser completamente toda ela voltada, no momento, para a clínica. Num futuro até isso pode acontecer, né? Aham. Talvez, eu achei que o tom, o tom, vou falar essa palavra porque nem parece com pesquisa, mas, assim, o tom dado, a forma como ficou escrita, ficou parecendo que ela, a análise fractal é um método que pode ser utilizado francamente, sabe? E, talvez, um leitor que está lá na radiologia e que vai ler isso vai falar, ah, gente, eu vou ter que ir atrás dessa análise fractal agora porque eu preciso começar a ver. Então, talvez encontrar uma maneira de não deixar essa conclusão tão forte, né? Tão definida. Especialmente para screening, né? Que você põe como screening. Sim. Então, assim, fazer uma análise fractal como screening para esses pacientes, eu acho que vai ser um pouco utópico, talvez, né? Sim, pode ser. Talvez você coloque lá no doença sistêmica, some, some systemic disease. Aham. Né? Talvez fique uma palavra, eu pus aqui atrás, estava escrita essa some aqui, agora que eu estou vendo. É... Artigo 3. Você vai ser chique demais, Camila, fiquei morrendo de inveja da Eliette porque, assim, eu não tenho, até hoje, não tive uma estudante de doutorado que defende um artigo publicado e dois submetidos, né? Então, muito bom, parabéns pelo seu desempenho. Mas não é só o mérito meu, é de todo o time. Claro, claro, mas você que recebe hoje, repassa para eles, porque, na verdade, você que foi esse ex-condutor, né? Olha só, Camila, você que foi no terceiro artigo, olha aí a página 87, quando você está descrevendo a metodologia... Aí você fala que o grupo 1 teve, tinha 66 participantes, mas tinham 22 pessoas, né? E 66 radiografias. Então, eu fiquei na dúvida, você tinha 3 radiografias de cada paciente? Não, no grupo, nós tínhamos 22 pacientes FAP e 44 pacientes controles, no grupo 1. Porque cada grupo, como era um americano e um brasileiro, eles tiveram seus próprios controles selecionados lá no local que as radiografias foram feitas, com a mesma população. Então, o grupo 1, todo o mundo dos Estados Unidos. É, não, mas você põe aqui, ó, grupo 1, 66, e grupo 2, 48. Isso, grupo 2, 48 são pacientes da UNB, e mais dois controles. Eu sei. Aqui é, sem entender a minha confusão, aqui é uma radiografia de cada, então, que você usou? É, uma radiografia, é, tipo, no grupo 2, são 48, porque são 16 pacientes FAP e mais 32 pacientes controles. Uma radiografia de cada um desses pacientes. Entendi. Para o grupo 2, eu fiquei na dúvida, é, fiquei na dúvida com a matemática e achando que talvez você tenha, tivesse feito mais de uma radiografia, e aí o estudo não seria, na verdade, como você coloca aqui, um estudo transversal, né? Não, foi feito uma radiografia de cada paciente. São, na verdade, 48 indivíduos, sendo que 16 deles são FAPs e os outros são controle. Sim. No grupo 2. Outra coisa que eu senti falta nesses resultados seus foi você dizer, ou trazer uma informação sobre quem ou quem, em cada lugar. Por exemplo, não tinha nenhuma criança no Brasil? É, no Brasil tinham duas crianças. Porque o que fica aparecendo, da forma como ficou colocado? Você tinha um grupo brasileiro de adultos e um grupo infantil de estadunidenses. O avalimento é essa. Então, assim, eu penso que essa informação, ela é, talvez não seja relevante, mas ela é, ela é honesta, né? Ela é necessária de ser colocada para a gente entender bem. Porque você não está falando de crianças americanas e adultos brasileiros, você, né? Não, é, nós tínhamos, no total, nós tínhamos 26 crianças FAP. Entendi. 22 crianças FAP dos Estados Unidos e mais 4 crianças FAP brasileiras. Isso está na tabela 4. Mas no texto, realmente, a gente separou, mas não disse quanto cada sample tinha. Mas na tabela também não fala se a criança é brasileira. Não, não fala. Entendeu? Então, é só para a gente não deixar no texto a informação subtendida de que você trabalhou com criança, crianças americanas e adultos brasileiros. Então, não foi, né? Você teve criança brasileira também, né? Sim, tivemos 4. E esse dado é tão importante que aconteceu comigo na minha palestra clínica. Vou contar a minha história. Olha, nós tivemos uma paciente na clínica da pós-graduação, uma pacientinha com uma queixa de ausência de dente. De 16 anos, ela não tinha o incisivo central. A radiografia mostrava uma odontoma, né? Falei, não, vamos avaliar só isso aqui. Faz uma panorâmica da paciente. Ela tinha vários. Em Taker, ela era 15. O score dela de Taker era 15, para você ter uma ideia. E a história confusa, uma menina que morava com a tia, a mãe falecida, provavelmente de... O pai falecido, provavelmente de carcinoma, colretal, mas sem informação direta. A gente não conseguia muitos dados da família, uma família muito, muito simples. Aí encaminhamos a paciente para o colopropetologista. E com 16 anos, ela já tinha inúmeros pólipos, né? E ela agora está em acompanhamento, assim. Então, é o que você relata. Talvez seja uma vida que vai ser salva, né? Por um gerente precoce, que foi feito em cima de uma queixa dentária. Então, a ortodontia, os ortodontistas têm que saber disso. Os cirurgiões têm que saber disso. Os radiologistas precisam saber disso, né? E quando você fala aí que, às vezes, no caso dela, era um odontoma. A queixa era um dente com um odontoma. O que podia ter se feito? Tirar aquele odontoma, puxar aquele dentinho e ela ficar sem diagnóstico por mais uns bons anos de vida. Então, não é leviana a sua proposta. E eu já pulo aqui para a sua proposta, porque ela, de um lado, ela me deixa confortável, mas do outro, ela me deixa tranquila. Então, nos meus dois sentimentos, né? Eu queria dizer que quando você propõe fazer uma panorâmica por ano de uma criança, o artigo já está andando, né? Mas talvez fosse importante, Camila, quando você apresentar a comunidade científica, assim, pontuar que esse é um status do momento, né? Em cima do que você conhece hoje da FAP. E para os pacientes com suspeita FAP. Para isso não extrapolar, para as pessoas acharem que tem radiografia anual das crianças até os 18 anos, entendeu? Ou seja, doença oculta que não tem justificativa em termos de dose de radiação e custo. Ok. Então, só dar uma... Passar um batonzinho aí para ela não ficar com essa intenção. Para não ser mal interpretada por essa intenção, entendeu? Aham. Eu não pude deixar de notar, Camila, porque eu sou radiologista, então eu como essas imagens e elas estão lindas. E na sua figura 1, aqui, quando você mostra lá e você pontua 9 lobontomas, né? Osteomas, você marcou 8. Então, eu quero acreditar que tem um lado, lado direito, na maxila, que você não marcou. Aham. Aí, para o artigo, acho que era importante, já que você faz o 9, marcar os 9. E queria te perguntar. Algumas dessas imagens, elas não são claramente observadas como odontomas. Algumas, algumas, sim. Elas estão ali na cortical do osso e você olha e realmente pode sugerir um osteoma. Mas essas que estão pelo corpo da mandíbula, principalmente, né? Tem uma aí mais anterior. Será que não era uma osteite? Ou uma osteite não, uma esclerose óssea, né? Idiopática, maior. Você teve outra imagem para dizer que era um osteoma? Na verdade, essas que estão circuladas, elas são osteosclerosas. Elas não são osteomas. Na verdade, eu só coloquei setas em alguns osteomas que são os mais nítidos, que são esses 5, que estão com setas. Os que estão circulados são áreas de condensação de trabeculado, áreas de condensação óssea. Ah, porque como você fala 9 e não estão os 9 apontados, eu acho que as suas áreas circulares eram osteomas. Porque não dá para falar que são osteomas aqui. Tanto que na apresentação, a Eliette me pediu para que retirasse todos, tanto que na minha apresentação agora, eu retirei todos os arrows e todos os círculos, porque a Eliette achou também que estava confundindo. É, então, por exemplo, você vai precisar deixar as 8 setas ou 9 setas e ajustar isso aí, né? Ok, aham. Não confundir, porque entende a interpretação que dá? É que você fez um diagnóstico de imagem bidimensional que talvez não fosse possível, né? Sim, sim. Tá certo. Outra coisa que eu preciso dar atenção aqui, já no final dos seus resultados. Quando você fala, e você também coloca nas tabelas, a osteite condensante. E lá na frente você discute isso, dizendo que ela não é verdadeiramente um sinal, mas que ela é uma alteração inflamatória, né? Isso. Mas me diga, por que ela está aqui? Isso estava em algum critério de algum autor? Elas sempre foram relatadas nas tabelas de achados radiográficos. Mas, como elas estavam na tabela, a gente decidiu discutir para mostrar, olha, isso não faz parte dos achados de paciente FAP. Mas eu acredito, sim, que isso leva a uma confusão. Porque é como se eu estivesse discutindo um achado, mas na verdade não é um achado FAP. É, então, assim, fica sem sentido, seu trabalho é um trabalho de FAP. Por que que a sua tabela tem isso? Então, assim, se não é de um autor consagrado, só porque a literatura vem repetindo, está na hora de você cortar isso. Ok. Porque uma hora alguém tem que fazer isso. Às vezes isso vai acontecendo com coisas assim na literatura, como o osteomirite de Garret, CIS de Staffan e várias outras coisas que as pessoas vão repetindo e, na verdade, a etipatogenia não é essa, né? Aham. Vou remover. Eu também acho que essa, o professor Carlos mencionou, e eu também fiz essa observação aqui, que eu vou me permitir comentar novamente, que é a diferença entre crianças e adultos no que tange às anomalias dentárias. Obviamente, você também discutiu isso, obviamente, o adulto já tratou essa anomalia, ou a ausência, ou a supranumerar, de alguma maneira, isso já, principalmente, né, as principais anomalias podem ser tratadas assim na vida adulta. E, por isso, a diferença. Então, talvez, estar isso como um resultado forte seu e até uma conclusão fosse um pouco audacioso demais, vamos dizer. Primeiro que o número é pequeno, né? É justificável, a gente sabe que sim. Não é pequeno, considerando a raridade da síndrome, né? A gente trabalhou com um número expressivo em função, considerando essa raridade, porém, em termos estatísticos, ainda pequeno, né? Sim. E, assim, essa diferença aí de 11 para 8, né, eu acho assim que não, eu acho que ela não, ela pode ser discutida, mas ela não pode ser concluída. Mais ou menos isso. Ok. Mas, assim, é minha percepção, né, Camila? Isso tudo que eu estou dizendo aqui é percepção que... Não, eu acho bem... Eu acho que, sim, principalmente porque se a gente considera que os adultos, eles têm a probabilidade de ter sido tratados muito maior do que a de criança. Só isso mesmo já confunde a prevalência. E aí você diz que a criança tem mais, mas como assim criança tem mais, gente, né? Que é tão... Então, assim... É... Mas eu acredito que os seus objetivos foram cumpridos, né? Eu acredito que... Por além de ter essa mulher maravilha que você é, né? Que nessa maravilha toda inclui essa grande pesquisadora que você se tornou, eu parabenizo aqui a sua família também, né? Seus pais, né? O seu pai querido, a sua mãe que te nutriu com essa fonte, essa fonte de energia que você tem hoje para ser a pessoa que você é. Então, mais uma vez, a professora Eliette, pela sua orientação, né? Então, você produz tanta... Porque tem uma pessoa também que sabe algumas coisas na direção da outra, né? Parabenizo as universidades a que você pertence, porque acredito que elas ganham muito com uma professora como você, né? Que sabe lidar com a clínica, que sabe lidar com a ciência também, né? E, finalmente, por mais uma vez, né? Essa pessoa geral que você é, Camila, assim, que eu percebo em você, né? Então, essa pessoa que é mãe, que é esposa, que é amiga, que é filha, que é estudante, que é professora... E nós somos a si mesmo, né? Nós somos as várias faces e desempenhar bem essas várias faces não é para qualquer ser humano, né? É preciso ser um ser humano especial para que isso aconteça. Então, mais uma vez, eu agradeço as minhas observações, eram essas. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci de nada. Porque hoje em dia eu estou assim, eu falo, depois eu falo... Gente, olha ali, eu tinha aqui esse para falar. Não esqueci de nada. Então, muito obrigada, né? Era muito bom contribuir. Eu acho que esse caminhar da FAP aí é um caminhar muito belo, porque torna as pessoas melhor atendidas, né? Cada pontinho desse que é colocado na literatura faz com que as pessoas sejam atendidas com mais atenção. E se eu tivesse que tirar uma grande lição dos seus três trabalhos, a minha lição seria essa. Que é essa que eu dei para você. Que é observar uma imagem para além dos seus dentes, periodontos e periápse. Então, uma imagem com esse olhar de que é uma pessoa que tem alterações sistêmicas. E a gente até às vezes faz isso quando é um paciente idoso. Mas você tem que fazer isso quando é uma criança também, né? Então, este olhar atencioso para uma imagem, que hoje eu acho um pouco catastrófico, vou falar essa palavra aqui, correndo o risco de ser mal interpretada, mas eu verdadeiramente acredito nisso. Porque à medida do ponto que você separou a estomatologia da radiologia, e a radiologia virou essa coisa de só olhar para uma radiografia sem avaliar um paciente, e as pessoas se suportam nisso, porque obviamente é uma realidade, né? Ah, eu não vi um paciente, nem posso dizer. Mas tinha dor? Ah, eu não sei. Eu vivo isso no meu dia a dia, porque tem os ex-alunos que mandam imagem, seca. E aí, professora? É para adivinhar, né? Adivinhe três exemplos. Então, qual a idade do paciente? Se não grava, tinha manifestação em mucosa, tinha dor, não sabe nada. Por que a radiologia foi separada como uma especialidade que nunca poderia ter sido do meu ponto de vista, né? Porque o paciente é o paciente, ele não é só aquela imagem. E hoje as pessoas interpretam imagens dessa forma também. E é a contingência que vivemos no fluxo econômico da nossa existência, porque não é só no Brasil, nos países todos a gente percebe isso. A imagem tem um sentido diferente, e aquele profissional é voltado só para a imagem. Então, eu não admito, né? Eu acho assim, olha, então você não viu o paciente? Chame o paciente de volta. Achou uma coisa diferente? Chame o paciente, faça um exame de boca, né? Analise essa mucosa, faça uma investigação de sintomas, sinais de história do paciente, ou porque você vai muito além de ficar naquela... Sugiro que seja ilícito o capítulo de tumores odontogênicos, né? Sim. Então, eu acredito que o paciente merece mais, e que nós podemos ser mais, né? E você que é radiologista e que tem essa formação de clínica também, de estomatologia também, tem essa obrigação, Camila. Então, eu coloco em vocês a possibilidade, porque o trabalho é seu, de você divulgar isso, difundir, né? E tornar isso, alardear, na verdade, né? Divulgar isso mesmo, porque a gente precisa mudar essa realidade. E a obrigação é nossa, que estamos nas universidades. A obrigação é nossa, que a gente forma os nossos estudantes e eles vão para o mercado com as suas características e se transformam um pouco lá, né? Mas a nossa obrigação é manter reticentemente essa visão do diagnóstico. Então, parabéns de novo, muito obrigada. Obrigada. Não pensei, eu me alonguei muito. Muito obrigada. Não, foi ótimo, Maria, muito obrigada. Gostei da Mulher Maravilha, acho que você definiu bem, né? Muito obrigada pelos comentários, acho que a gente pode melhorar, a gente ainda está com dois trabalhos aí. Estão em revisão, mas quando voltar, acho que a gente pode melhorar bastante com essas sugestões. Só queria pontuar aí que você falou dos osteomas, assim, esses pacientes, eu não sei se isso aí ficou claro e talvez a gente teria que acrescentar que os pacientes que têm essas características bem pronunciadas de alterações ósseas, dentárias, que esses pacientes fizeram a tomografia. talvez seria, né, importante a gente acrescentar, acrescentar isso aí. Mas gostei muito da argüição e acho que a gente pode melhorar, sim, alguns pontos aí que foram falados, né, Camila? Por isso que é bom, é bom, a gente tem que ter um artigo publicado, mas é interessante esses outros dois que não foram ainda publicados, da gente ter essa oportunidade de melhorar. e levar a maior evidência, a melhor qualidade científica para a população acadêmica depois, né? Então, acho que ótimo mesmo aí, obrigada mesmo. Então, eu passo agora a palavra para a Daniela e a Sade Suzuki, médico-oncologista do Hospital Ciro-Libanês, tem sido uma parceira, uma companheira, viu, Dani? Muito obrigada. E você está aí com a palavra, a argüição, muito obrigada por estar aqui presente. Você foi uma grande parceira e apoiou muito a Camila nesse período todo, nesses três anos e meio. Obrigada. Obrigada, Eliette. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite. Para mim, assim, é uma grande satisfação estar aqui. Para quem não sabe, eu defendi meu doutorado ano passado, eu fui aluna também da professora Eliette. E, assim, eu acho uma super responsabilidade, já peço desculpa se eu, enfim, me abandonar um pouco aqui na argüição, e eu acho que é emoção. Primeiro, Camila, eu gostaria de te parabenizar, eu acho que a sua apresentação foi super boa, eu acho que você fala super bem, super objetivo e muito clara. E, por isso, eu acho que a sua introdução foi muito melhor apresentada do que a escrita no documento. Eu acho que você foi, assim, muito clica na sua introdução, não valorizou o seu trabalho. Você tem três artigos de temas tão distintos, assim, você teve muito trabalho. E, assim, a introdução, eu achei que faltou, assim, enfatizar a importância, assim, do seu trabalho, a importância dessa doença, né, que a FAP é 100% de mortalidade, se não diagnosticada, se não tratada. Então, eu acho que chamar atenção para a relevância desses achados, da sua metodologia, da avaliação da imagem, eu acho que isso é super válido. E só enobrece o seu trabalho. que já foi muito rico. E, por isso, que eu chamo a atenção, por que você não colocou o seu artigo que já foi publicado no seu documento? Você poderia ter colocado ele no apêndice, o seu artigo já publicado. Você tem um espaço na tese para colocar documentos extras. Seu artigo já ter sido publicado, isso é um peso enorme. Então, assim, quando o seu artigo foi publicado, eu falei, ah, vou ver lá qual que... Como é que ficou o artigo, ver a formação, como é que ficou. Como é que ficou. E não tinha. Então, assim, isso você coloca, porque é super importante, você valoriza você ainda mais, é o seu trabalho. Eu acho que quando você for mandar o CD, você acrescenta lá nos apêndices a sua publicação, porque é um mérito seu. E a mesma coisa, comentar rapidamente sobre essa questão da formatação, como eu defendi há pouco tempo, eu achei diferente os seus elementos pré-textuais. e fui conferir no manual. Então, ele está um pouco diferente. Eu acho que tem como você corrigir a ordem das páginas, tipo, a página de aprovação, teria que ser o nome dos membros da banca. Então, isso faltou no seu documento, assim, a ordem da dedicatória. Você pode colocar separado, além da frase, ordenar que a frase é depois dos agradecimentos. Então, eu quero que você dê uma olhada nisso, porque essa parte é a mais chata, que a gente não está cansada, porque o mais importante são os artigos, mas isso valoriza o seu trabalho, porque o professor Eliette falou, e vai ser bastante pesquisado, até porque o seu tema é super raro. E, por exemplo, na revisão de literatura, eu gostaria de que você comentasse agora, que eu senti falta, por exemplo, você tem a polipose adermatose familiar e você tem os fenótipos, das apresentações, e que você colocou isso na sua apresentação, do síndrome de Gardner. Queria que você comentasse um pouquinho agora sobre esses fenótipos diferentes, como que é, historicamente, vem esse nome de síndrome de Gardner, como que é isso, porque o seu trabalho está incluído nisso, né? Sim, a síndrome de Gardner, na verdade, foi o primeiro autor que relatou esses achados radiográficos nesses pacientes, e foi em 1995, se eu não me engano, isso foi em 1995, e a grande maioria desses achados foram caracterizados, e em relação à prevalência desses achados, são os osteomas, os odontomas, dentes supranumerários, a genesia, e que, na verdade, hoje em dia, não só antigamente, hoje a gente se chama de FAP, e, inclusive, nos livros de radiologia, anteriormente, todo mundo só chamava de síndrome de Gardner. Então, os dentistas, muitos dentistas, em sua grande maioria, eles ainda conhecem como síndrome de Gardner. Mas, o que é muito importante para os dentistas, é eles não fazerem associação desses achados que foram relatados por Gardner, e só achar que o paciente FAP vai ter esse achado tão gritante, que, se você achar alguma coisa que não seja tão gritante, ou se algum achado, como a professora, a doutora Maria disse, de um osteoma, a gente tem que voltar na história familiar do paciente, e a gente precisa de fazer essa correlação, porque não é a clássica, as apresentações de quase todos os pacientes, se eu digo, basicamente, 95% dos pacientes que nós temos no meu sample, lógico que nós tivemos outras radiografias que foram feitas, inclusive, quando a Fabiana fez a tese dela, mas, se você contar de um momento único, 90% dos pacientes de FAP, incluindo as crianças, eles não têm esses achados Gardner, eles têm alguns dos achados Gardner, mas não aquilo que o dentista está acostumado a ver, e acha que, quando você vai ver um paciente Gardner, vai ser aquele achado gritante, e que você vai falar, ok, esse paciente é Gardner, não, em relação a isso, é o que a gente queria realmente alertar, é esse fenótipo, a gente não pode deixar na nossa cabeça uma coisa engessada, que só aqueles achados, como a gente viu uma radiografia clássica de paciente que a gente chama de Gardner, que os dentistas só vão alertar para síndromes e para as doenças sistêmicas se forem achados gritantes, e que o fenótipo vai se indicar, e que o fenótipo é uma coisa que vai caracterizar, mas que a gente, qualquer tipo de achado, a gente precisa de voltar na história familiar desse paciente, e até em radiografias prévias. Perfeito. Aí, quando você for revisar, eu acho que vale a pena você acrescentar essa parte na introdução, porque é o clássico, né, de falar de paciente, falar disso, eu acho que eu queria lembrar. Você também explicou na introdução sobre a questão da patogênese, né, da mutação do gene da APC, e como que isso tem na carcinogênese. Eu queria que você explicasse um pouco mais, então, como que isso vai desenvolver os tumores, essas alterações ósseas, né, como é que isso funciona? Na verdade, a alteração óssea, tudo vem da mutação do gene APC. Com essa alteração do gene APC, que é um regulado, que ativa, o gene APC, ele vai ativar a regulação óssea. Existe todo o ciclo que envolve a beta-catenina e envolve também o WINT, que vai regular essa, essa, como eu digo, vai regular o ciclo ósseo, a atividade do osteoclasto e do osteoblasto. Então, quando tem uma disrupção, eu não sei se essa palavra é certa em português, quando tem essa alteração, né, quando tem essa alteração nesse ciclo, aí começam as manifestações ósseas e dentais dos pacientes FAP. Perfeito. E aí, Camila, te dando a dica, quando for descrever alteração molecular, sempre coloca a figura para colocar as vias de sinalização no laboratório que vai ver. A professora Eliette ama, né, a oncologia. Todo mundo do laboratório ama explicar as vias de sinalização, falar as nomenclaturas, é o que a gente mais gosta de falar. Então, eu senti falta de ter, assim, a figura, tanto para você falar na sua apresentação também, que isso é a patologia da doença, acho que vale a pena. Quais seriam as outras alterações extracolônicas, que são, inclusive, as que levam ao óbito, né, porque os pacientes acabam com o diagnóstico e eles fazem a cirurgia do colo, né, as cirurgias profiláticas e conseguem resolver. E o que poderia chamar atenção também para esse diagnóstico, né, além dessas alterações dos dentes, do osso? Pigmento de retina, é por isso que esses pacientes são referidos ao oftalmologista e algumas manifestações na pele também, que esses pacientes vão, e os osteomas, com certeza, eles serão no complexo maxilomandibular, mas vai aparecer anomalias e assimetrias também físicas. Tá ótimo. Aí, você descreveu seus objetivos com a pergunta do pico, né, eu achei sim curioso, o que que te levou a fazer essa brincadeira de colocar o pico ali? Na verdade, isso foi uma sugestão da professora Eliette, de que, como a gente sempre está fazendo revisão sistemática para fundamentar a pergunta de pesquisa, que seria também pertinente nos objetivos a gente usar o pico para caracterizar e para melhor explicar a pergunta, na verdade, a gente só está desmembrando a pergunta. Eu achei... Partindo aqui para o artigo 1, como ele já foi publicado, enfim, eu não tenho muita... Cabe que o que eu falar aqui não vai ter muita relevância, mas só para você me explicar algumas coisas que eu não entendi. E quem sou eu para falar de revisão sistemática? Eu estou vendo aqui que está apresentando a professora Garzella, que eu fiz o curso dela, a professora Eliette, então. Sou apenas uma aprendiz. Mas aqui você colocou que você pesquisou a base do Lilacs. E no fluxograma, no seu flowchart, não tem o Lilacs. É porque foi zero. Ah, tá. Nós tínhamos o Lilacs, mas quando a gente foi fazer a revisão, um dos revisores disse que já não... Já que não tinha nenhum número para acrescentar, para evitar de ficar mostrando o zero, ou que se fosse um type ou alguma coisa que a gente removesse. Isso foi uma solicitação na produção do artigo. Por isso que a gente deixou no texto, mas não no fluxograma. Tá. Aqui, outra coisa. Quando você coloca aqui nessa seleção, você falou que você leu 52 artigos completos. Aqui na página 28. Não estou de seleção. Você leu 52 artigos. Mas o flowchart tem 49. Peraí que eu estou perdida. O que eu estou achando é de 45. 45? É, página 45. Sim. Foram 52 ou 49? Foram 49. É. É. Foram 49. Porque o flowchart, ele é o que está certo. É. Então, aqui tem esse, né? Mas o que passou? O revisor nem falou nada. Então, está ótimo. Então, da mesma forma, quando você vê o flowchart, você olha assim, o artigo, né? Para a exclusão. Você colocou 35 na tabela de suplementar, que os números de artigos que foram excluídos, ali tem 34. Ok. Então, eu tenho uma discrepância de número. Ok. É só, enfim, já foi publicado. Isso aí não vai mudar nada. Mas, assim, só porque isso é o que a gente mais faz esses errinhos mesmos, né? Em relação ao risco de viés, eu vi que você fez o Pladas 2 e que você escreveu que você tinha questão do fluxo, né? Os testes não foram feitos, não podia garantir que eles foram feitos juntos, né? A avaliação do teste índice. Então, que você não tinha certeza se eles foram simultâneos, né? Mas, aí você não colocou como unclear. você colocou positivo. Então, assim, é só uma coisa que depois a gente vê se... Para o futuro, né? Porque quando a gente fez alguns quadros, né? Eu já tive a possibilidade de participar. Quando a gente fazia essa pergunta, né? E era unclear, a gente acaba avaliando o geral como unclear e não como risco baixo do viés. Então, eu acho que isso depois, sim, para o futuro, né? Nos próximos trabalhos que você com certeza vai fazer, porque você trabalha com diagnóstico, né? Dá uma chegada se é isso mesmo. Se é o viés ou se é baixo risco, tá? Ok, aham. Em relação aos seus estudos, eu também fiquei... Como o próprio professor Carlos comentou e a professora anterior, a professora Maria, também comentou, eu achei que a sua discussão, assim, a sua defesa desse rastreamento indicado a doença sistêmica, eu achei muito forte. Essa sua discussão tem muito sentimento. Por quê? Porque a maior parte dos estudos, eles foram... Para as outras doenças sistêmicas, eles foram negativos, né? Teve dois estudos para diabéticos, um foi positivo, o outro foi negativo, e o que foi positivo é um estudo retrospectivo. Então, eu acho que você falar que esse estudo, ele pode dar... muito pouco. Eu acho que sim. Para a estetorose, você tem sete estudos aí que foram positivos, né? Só um negativo, estudos de coorte. Então, eu acho super válido falar que serve para rastreamento de osteoporose, né? Agora, para as outras doenças sistêmicas, na revisão, eu acho que isso não foi demonstrado. Eu acho que doença sistêmica foi osteoporose, mas isso, enfim, eu acho que, ok, você conseguiu publicar. Nossa Senhora, maravilha! Então, a gente vai para o segundo estudo, eu não tenho como falar sobre as coisas do dente, enfim. Eu acho que eu estou mais para falar sobre a questão de você dar um foco clínico, que eu acho que o seu assunto, ele tem que ser de conhecimento da área médica, né? Esse é o seu assunto importante. Então, a gente tem que trazer uma relevância para ele ser acessado pelo maior número de profissionais. Como que você conseguiu, como que foi, assim, você colocou que foi a amostra de conveniência para selecionar os controles. Como que foi fazer esse pareamento de idade e tudo? Foi pelo banco de dados das radiografias da clínica da UNB, então, esses controles foram pareados por sexo e idade do dia que a radiografia foi feita. Então, foram só esses dois parâmetros. E como foi, vocês perguntaram sobre a história pregressa, se tinha antecedente patológico? assim, porque, assim, FAP, você nem todo FAP pode ter alteração de dente, né? Nem todo paciente. Então, como é que você pode garantir que esse controle não possa ser alguém que tem, mas que não tem manifestação oral e ósseo? A gente não pode garantir, porque isso foi baseado na anamnese do paciente. se o paciente declarou não ter nada e nada na anamnese da clínica foi considerado não relevante, história médica não relevante, então a gente foi considerado como saudável. Não, é só um alerta, porque vocês mesmos comentam, né, que, assim, há um desconhecimento grande, né? Nem todos se alertam para perguntar de história pregressa, ainda mais ocológico com histórias. Então, assim, eu acho que talvez possa... Foi justamente pela anamnese desses pacientes lá no hospital universitário. Só. É, eu acho que talvez possa, né, dar uma olhada. Eu vi que você descreveu as características clínicas, né, de idade, tudo, foi uma descrição no texto, eu acho que essas descrições quando a gente coloca a tabela fica até mais fácil de entender o tipo de idade, sexo, você tem outras características que já foram descritas, né, no absurdo para a Fabiana, né, que tinham sido publicados, então, às vezes, colocar coisas que já foram descritas não se trata do artigo que facilita até quem está lendo, né, porque nem todo mundo vai buscar o outro artigo para a dúvida que já foi colocada, né, eu acho que isso é interessante. Eu achei, assim, realmente, o seu artigo robusto, né, do seu doutorado, né, esse artigo é o meu livro principal, né, que você faz várias análises, eu queria falar um pouco sobre a inclusão. Na página 86, você coloca assim, a inclusão do estudo seguiu critérios clínicos, padrões para o diagnóstico de polipose denomatose familiar. Quais são esses critérios clínicos que foram utilizados? Na verdade, esses critérios clínicos foram basicamente nos diagnósticos de adulto. Esses pacientes já tinham a confirmação de FAP via colonoscopia. Nos pacientes crianças, a confirmação foi feita por teste genético, porque no sample de Kansas, nenhum paciente teve pólipo. Eles tinham realmente a alteração do APC e tinham a confirmação genética. Então, isso que é importante. Por que é importante você colocar? A confirmação para o que teve foi com colonoscopia mostrando acima de 100 pólipos, por exemplo. Porque se você falar colonoscopia com pólipos, se for entre 10 e 100, você tem forma de polipose familiar atenuada, você tem outros tipos que não são polipose familiar. Então, eu acho que precisa ficar mais explícito que o critério de inclusão foi baseado em colonoscopia com achado de mais de 100 pólipos, por exemplo, ou o critério foi com presença de mutação no gene APC. Eu acho esse, assim, bem bonitinho, porque aí a sua inclusão fica clara. O mesmo comentário que a professora Maria fez anteriormente, na verdade, se você tivesse mais crianças, talvez fosse interessante ser três grupos, porque, assim, acaba que o grupo dois, você, a média de idade, ela puxou para baixo, como tinham duas crianças e o resto foi adulto, ficou assim, talvez pudesse as crianças americanas, as crianças brasileiras e os adultos brasileiros. Assim, eu acho que ficou um pouco diferente, né, você ter duas crianças num grupo de vários adultos. Na verdade, nós tínhamos quatro crianças e eram jovens adultos, na verdade, eram pacientes de 17, um pouco menos que 18 anos, eram quase adultos. Isso. A outra coisa é você colocar até qual idade, faixa etária foi considerada criança. Até 18 anos. Coloca. Ok. Isso é interessante, porque, assim, como eles têm um comportamento diferente, a prevalência é maior, até o que você sugere, de fazer rastreamento é maior, eu acho que é interessante que você consegue comparar, né, e fica mais claro para quem está lendo, né, é ver isso. Inclusive, no sample dos pacientes de Kansas City, eles não consideram 18 anos paciente pediátrico, paciente pediátrico, vai até 21. É isso, exatamente. É, a gente tem mais novo, aqui a gente considera mais novo o pediátrico. A outra coisa é, é, aqui, é, essa apêndice, esse um aqui das características que você coloca, eu acho que coloca lá no dois também, essas características clínicas, né, dos pacientes, eu acho interessante. Em relação aqui, ah, outra coisa, eu, quando fui rever e tal, e você mesmo no texto fala, você fala que hoje em dia, é, a, o tipo de mutação, hoje em dia tem estudos que falam que o tipo de mutação vai mostrar ou não algum fenótipo, né, de polipose adenomatosa familiar. Mutações em alguns códons, tem mais síndrome tal, mutações em outros códons, tem mais retinite, né, pigmentar, e você tem no banco lá dos Estados Unidos todas as mutações das crianças que foram avaliadas. E no banco, né, do brasileiro, você tem mutação também, né, você colocou aqui cinco, eu acho, que tem, cinco são heterozigotos, né, mas outros você tem mutação de APC. Como você tem um dado muito rico de muitos pacientes, você tem pelo menos 30 pacientes, quase 30 pacientes em cada grupo, eu acho que seria super válido você fazer uma descrição das mutações em relação aos achados das alterações ósseas ou dos dentes, porque você não tem estudo disso. Você não tem. Nós aventamos essa possibilidade, mas em relação ao agreement que a gente tem com o Kansas City, a gente não pode discutir a parte genética. Isso foi especificado desde o começo, é por isso que teve um contrato, envolveu muitos advogados, é uma coisa muito fechada. Eu tenho porque eles me mandaram, mas não é algo que eu posso explorar. isso é uma coisa, porque você colocando isso, você vai aumentar, você vai ter dentista dentro do seu artigo, você vai ter proctologista, gasto, e você vai ter quem é? Uma médica de edição geneticista. Dito que depois que esse artigo, esse multicêntrico for publicado, eu acho que as portas vão se abrir, porque eu acho que é a primeira experiência de um multicêntrico, tanto para os dois lados. Então, eu acho que a confiança também estende, pesquisa tem que ter muita confiança, então, eles foram muito, muito criteriosos em relação, eu tenho os dados, mas eu também fico morrendo de medo de qualquer coisa o dado sair, mas por agora a gente não pode, mas eu acho que no futuro, com certeza, a gente vai poder. Uma outra sugestão que eu dou para você é tentar ver as outras manifestações extracolônicas, mas não apenas de retina, ou pele, ou osso, tentar ver se tem adenoma de estômago, questão de vesícula, pâncreas, os outros tumores, porque isso vai dar mais informação clínica dos seus pacientes e aumenta o interesse de buscar isso, porque essa coisa do dente, do osso, elas não são assim tão seminadas, né, na comunidade médica. Então, assim, você fazendo isso junto, eu acho que vai dar uma força ao seu estudo, né, acho que isso é bem interessante. Eu acho que, por último, né, como você adquiriu esse conhecimento, né, tanto, né, dos métodos radiológicos, como você tem a parte clínica, sabendo toda essa importância, como que você, se você fosse desenhar um centro, se você pudesse hoje, Camila, você, diretora lá do Hospital Universitário, do Centro de Odontologia, eu mando em tudo, como é que você qualia uma organização, você orientaria na ponta o dentista que está avaliando ou o radiologista, como que você faria, por exemplo, o atendimento de uma criança que tem lá uns três, quatro osteon, mais uns dois dentes supranumerários, como que você enxerga essa organização? Porque você, vários, vários, nos seus artigos, você fala o potencial do dentista de ter o primeiro atendimento, os pacientes, eles não vão em médicos, mas vão no dentista, porque tem que resolver o problema, né, como que seria essa sua cascata de organização? Olha, se eu fosse a diretora do programa, se eu fosse a diretora do centro, eu acho que, eu vejo duas coisas, eu vejo duas realidades muito diferentes, são duas realidades que eu vivo, é a realidade do Brasil e a realidade americana. Então, eu vejo assim, que as duas realidades, elas, elas, tem uma falta na anamnese do paciente, então eu acho que a anamnese tem que ser padronizada. Eu sou completamente a favor dos códigos de padronização, iguais a gente usa, igual é usado na Europa, de tudo que o paciente ter, ter uma linguagem universal. Eu acho muito importante ter uma linguagem universal para a anamnese de paciente. Então, se eu pudesse escolher, eu teria, eu sinto a mesma dificuldade, eu sei que as outras universidades que eu sou, principalmente do Texas, eu acho a universidade muito rica, muito estruturada, muito antiga, então tudo é muito estandarizado, tudo é muito protocolado, mas mesmo assim, a parte de história médica do paciente é um problema. Porque eu olho, você olha, todo mundo olha e como não tem uma coisa padrão, quando a gente volta, tem muitas informações que a gente não tem. E em relação ao direto do dentista, eu acho que o dentista, que a gente precisa sim mudar o enfoque, eu acho que a gente precisa de mudar a forma de olhar as coisas e não só olhar para os dentes. Os dentes tem que ser as últimas coisas que a gente olha, porque nós já somos dentistas, a gente já tem o olho para a dente. Então a gente tem que olhar todo o resto e depois olhar o dente e a gente tem sim que ter certeza que a gente investigou esse paciente e se a gente achar algo, tem que ser, tem que ser investigado na família desse paciente e tem que ser mandado, tem que ter uma referência. É lógico que o sistema de saúde às vezes não colabora, é lógico que se, no caso do Canadá, no caso do Brasil, às vezes o paciente não tem interesse de ir, às vezes o sistema tem aquele direcionamento, no caso do Canadá é uma espera enorme para você ir para o especialista, no caso dos Estados Unidos tem o custo vinculado a ir no especialista, então eu acho que uma equipe multidisciplinar resolveria muita coisa nessa detecção e nessa triagem desses pacientes. Então eu acho que é muito importante ter essa abertura, porque sem isso os pacientes ficam reféns, a gente olha, viu, trata, vai tirar o osteoma, vai tirar isso, mas não tem investigação. Então, eu acho que a universalização da saúde seria maravilhosa. Concordo, porque se a gente, se isso não mudar, não vai conseguir, vai deixar passar, com certeza, vários casos que poderiam ser conduzidos de uma outra forma. Concordo. A gente, como radiologista, a gente vê inúmeros casos, até a gente, caso que eu já vi e que hoje eu olharia de uma outra forma, completamente diferente. eu acho que eu termino te dando parabéns, você fez um trabalho belíssimo, um trabalho robusto, e você é uma pessoa admirável, eu acho que teve várias questões difíceis esse ano, mas que você conseguiu terminar o ano de uma forma muito bela e muito digna, e com, eu acho que muita participação, eu acho que você merece isso. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada, Dani. Ótima argüição, acho que, concordo que faltou a figura aí, viu, Camila, se a gente conseguir colocar, para, vai ficar uma apresentação melhor, mais didática do trabalho, e o que a Dani falou aí, né, Camila, do sonho de consumo de fazer essa correlação genótico-penótipo, né, e aí, para isso, para colaborar um pouquinho e para deixar uma palavra para você, vou quebrar o protocolo e vou convidar a Fabiana para falar uma palavra para você e falar dessa continuação do trabalho, né, o que que ela acha desse, do trabalho que você fez, que você colaborou aí, o trabalho dela, né, Camila, porque foi a Fabiana que começou essa história e você deu o andamento, né, então, vou deixar a Fábia aí para falar uma palavrinha sobre isso para você. Muito obrigada, professora Iliette, quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui, dar uma palavrinha para a Cami e vou tentar não me emocionar, porque tanto o tópico quanto a pessoa são muito importantes para mim. Nós começamos a FAP em 2007, né, quando começamos a ver esses pacientes, a fazer essas radiografias, né, então já tem um trabalho de 13 anos aí e eu quero aqui expressar a minha alegria, né, de ver o trabalho frutificar nas mãos da Camila, que eu chamo de Cami, vou até tentar ser mais formal aqui, né, Cami? E eu fico muito feliz da forma como ela enxergou o trabalho e da forma como ela viu as possibilidades para serem exploradas, né, então, você está de parabéns, Cami, quero expressar assim, minha gratidão por você me permitir fazer parte desse capítulo aí da sua história, né, e é isso, eu acho que como eu fiquei muito feliz aqui nas sugestões, né, nas colocações e quero expressar minha alegria num ponto específico quando a professora Maria diz que quando o paciente chega para ela e ela vê a radiografia e ela aplica o Taker e o Taker dá significante e ela recomenda o paciente para a coloproctologia, né, então, isso mostra que nós estamos no caminho certo, né, que a gente tem, é uma doença rara, mas eu acho que esse trabalho ele tem contribuído bastante, tem contribuído para a mudança de conduta clínica, o que eu acho que é importante e que eu acho que a Camila explora muito bem, eu falo isso para ela, ela tem uma capacidade muito grande de fazer aquela informação chegar de uma forma com que o clínico entenda, então, isso é uma qualidade muito grande dela e que eu tenho aprendido com esse trabalho, né, a correlação fenótipo-genótipo, ela é uma coisa que nós estamos perseguindo aí nessa linha não é fácil, não é barato, não é rápido, mas eu vejo que nós já atingimos muitas conquistas nesse sentido, né, e vejo hoje que é mais possível possível, porque antigamente a gente não sabia que iríamos chegar até aqui com esse projeto, então, Camila, você está de parabéns, se eu for falar de você, você é um exemplo, né, é muito bom trabalhar com você, você leva a gente para frente e impulsiona, faz com que a gente sempre queira mais e mais, né, então é isso, muito obrigada por tudo, por fazer parte desse momento e eu sei tudo que você passou behind the scene para chegar até aqui, então você está de parabéns, viu, obrigada professora, acho que eu cumpri meus dois minutos. Obrigada Fabiana, esse trabalho não teria acontecido sem você, então você foi autora aí dos três trabalhos, foi a segunda revisora e aquela segunda revisora que pegou ali no chifre do touro junto mesmo com a Camila, né, mas sem a sua colaboração não teria acontecido, né, aproveito para agradecer o André, pode falar? Se você me permitir, eu esqueci, eu acho que esse trabalho ele traz alguns aprendizados, assim, ele traz uma contribuição científica, mas ele mostra a importância das colaborações, né, e a importância do trabalho em equipe, então acho que o último slide da Camila, ele resume bem o que é esse trabalho, quantas parcerias, quantas universidades envolvidas, quantas instituições que a gente, né, que financiaram, então é importante a gente ressaltar isso que eu acho que sozinho a gente não consegue chegar até onde a gente chegou. Obrigada professora. Sou mesmo, muito obrigada Fabiana, assim, você, o André, o Yuri, a Karen, assim, a gente podia citar uma série de pessoas aqui no Brasil, Ana Carolina, que esse trabalho não teria acontecido sem vocês, tá, então, muito obrigada Fabio por estar aqui, por ter contribuído tanto aí para esse doutorado sair, né, e com tanto, né, assim, bem como a gente queria mesmo, né, tá, e também, ela até me inscreveu no doutorado, foi ela que foi fazer a sua inscrição, meio assim, ela e sua mãe, né, eu acho, adoraram, adoraram, faz o doutorado ou não faz, né, Então, que bom, muito obrigada Fabiana, mesmo, e queria também, já que estou quebrando todos os protocolos, Camila, passar a palavra e convidar aí a Graziella, foi através dela que a gente se conheceu, então, ela também foi uma pessoa que apoiou demais para que você estivesse aqui e tenha participado com a gente, fez essa ponte com o Carlos, então, muito obrigada Graziella por esse, hoje estamos aqui e devemos muito a você, muito obrigada. Obrigada, obrigada Eliette, esse momento é um momento de muita emoção, muito orgulho de estar aqui com vocês, eu acho que a gente tem as mais importantes na minha carreira acadêmica e são pessoas que moram no meu coração, isso me deixa muito emocionada, eu sei que nós temos muitas histórias juntas que não dá tempo para contar, mas vou tentar contar algumas, porque vejo que tem na sala alguns estudantes, eu acho que é importante que eles saibam parte do caminho que a gente trilha na Eliette para chegar daqui, então, primeiro a Eliette, que hoje é um exemplo de pesquisadora e nós nos conhecemos há mais de 25 anos, moramos juntas em Bauru e com a Eliette naquele tempo eu aprendi que a gente pode viver sem dinheiro e ser feliz, então, isso é para os alunos, para os alunos, a Eliette nasceu rica, gostando de esfumar, a Eliette me ensinou, eu comi no recorrente universitário por conta do ensinamento da Eliette, a Fábio, que está aqui, que estava na plateia, primeira vez que a Eliette me convidou para ir para o INB, assim que eu voltei do Canadá para falar sobre revisão sistemática, a Fábio estava na plateia e foi ali que despertou na Fábio a vontade de continuar estudando e hoje a Fábio está de Alberto e isso é um orgulho para todos nós, né? E a Cami, que quando ela chegou lá no Canadá eu conheci por intermédio do Carlos e talvez ela não saiba da primeira conversa que o Carlos teve comigo, ele falou, está chegando aí a esposa de um aluno meu e Graziel, tu vai ensinar para ela tudo o que eu te ensinei, tudo o que eu faço. E eu falei, não, não quero não, Carlos, eu não vou pegar uma pessoa que não sabe nada e começar do zero e ensinar, já tinha uma parceira lá que era uma indiana, minha amiga, a gente já tinha feito uns três ou quatro artigos, eu não vou ensinar tudo do zero para ela. E ele, como bom orientador, e eu digo isso para os estudantes acreditarem nos seus orientadores, ele, como bom orientador, não me deu essa opção de resposta de não e ele falou, sim, você vai ensinar tudo o que você sabe para a Camila e foi a melhor coisa que o Carlos fez por mim, porque eu e a Camila acho que a gente formou a melhor dupla que a Universidade de Alberta já viu e fizemos uma revisão sistemática em 26 dias, tivemos muitas conquistas, a Camila criou muitos jargões, força na peruca, pessoal para os fortes, a gente tinha a nossa pergunta picos preferida, que era, será que mulheres com mais de 40 quando começam a fazer revisão sistemática engordam? e a única coisa que eu e a Camila não conseguimos fazer juntas foi dizer não para o Carlos. Isso ele não sabe que nós ensaiamos muitas vezes por horas seguidas, tentar dizer não para algum pedido do Carlos e quando a gente sentava na frente dele, frente a tudo que ele tinha feito por nós, a nossa resposta era sempre e sim, e isso também é importante que os nossos alunos saibam, que muitas vezes a gente não ia nem ser autor dos artigos e porque era um pedido do nosso orientador querido, a gente respondia sim. Então, trabalhamos muito para chegar até aqui, né Camila? E o que eu posso dizer da Camila, além dessa parceria enorme, a pessoa de extrema coragem que nunca mediu esforço para alcançar seus sonhos, ela é um exemplo para a gente de capacidade de adaptação, capacidade de resolução dos problemas, de se reinventar e começar tudo para chegar no seu sonho, mas mais do que isso, ela faz isso sempre sorrindo, porque eu também faço muito isso, mas eu fico brava no meio do caminho, Elias também, eu choro, eu xingo, e a Camila não, a Camila é aquela pessoa que ela sempre enxerga o lado positivo, para ela, a Camila é a pessoa mais positiva que eu conheço. Enfim, nesses seis anos, a gente, nós quatro, mulheres, fizemos muitas coisas, né, a Eliette fez um novo pós-doc, eu fiz meu curso de rádio, a Camila foi para os Estados Unidos, a Fabi foi no Canadá, e eu tenho muito orgulho de nós, brasileiras, sermos essas mulheres fortes na ciência, e eu acho que isso é uma mensagem também para os nossos alunos. por fim, eu quero agradecer o Carlos, né, porque o Carlos acreditou em mim, lá atrás, sem eu ter nenhuma carta de recomendação. Hoje, quando eu preciso de uma carta de recomendação, ele me dá cartas lindas e maravilhosas, mas ele realmente apostou alto quando ele apostou em mim, eu era uma professora que não era professora da pós-graduação, eu não tinha publicação científica, e ele acreditou no meu trabalho, e eu acho que quando a gente demonstra para as pessoas que a gente de fato acredita nelas, aquilo traz uma responsabilidade para elas, elas querem mostrar cada vez mais que elas podem, né, e hoje, hoje, eu olhando para trás, vendo que, na verdade, ele é a semente de toda essa rede, que é uma rede sem fim, que se formou, e uma qualidade que eu sempre destaco do Carlos é a generosidade, né, ele sempre foi muito, muito, muito generoso, isso é muito importante no meio acadêmico, no meio competitivo, ele sempre mostrou para a gente que dá para crescer profissionalmente, sendo generoso, tendo bom coração, então, por ele ter aberto todas as portas para nós, brasileiros, e por não ter deixado eu e a Camila dizer não, eu sempre vou ter muita admiração por ele. Por fim, todo professor fica muito feliz quando vê o sucesso dos seus alunos, a Camila não foi minha aluna, mas como eu comecei com ela lá e teve aquela conversa do Carlos que eu tinha que ensinar as coisas para ela, eu me sinto um pouco professora da Camila, estou muito feliz de ver a qualidade da profissional, porque o ser humano eu já conhecia, mas a qualidade da profissional que a gente está formando hoje nesse doutorado. E eu sei que tudo isso só é possível por conta da família que você veio, então por conta dos valores que teus pais se passaram, por conta da parceria incondicional que tu tens com o Zé Roberto, relacionamento lindo que vocês têm e do apoio da Lara e do Vitor. Então hoje eu quero que todos vocês se sintam muito abraçados por mim e dizer, Camila, que eu tenho orgulho enorme de não ter conseguido dizer não para o Carlos lá naquela primeira vez e hoje te ver aqui. Muito obrigada. Amo você. Obrigada, Graziela, pelas palavras. Acho que essa rede, como vocês dizem, a rede do bem levou a tudo isso. E queria, eu preparei uma pequena palavrinha aqui, eu sou orientadora, não posso arguir, mas eu queria falar alguma coisa sobre isso, sobre o que a Graziela falou também. Carlos quer falar alguma coisa sobre as palavras aí? Antes eu concluir para a gente sair para fazer a avaliação da Camila. Não, que eu, quando o meu chefe me pide fazer coisas, eu sempre falo sim. acho que simplesmente não atua diferente do que eu pido, isso é importante, porque seria muito, não seria bom se o orientador fala não, não, seleciona somente as coisas que são importantes para ele e pide aos demais atuar diferente, não tem que ser consequente na vida. aprender a dizer não é difícil, certo? Quando um realmente quer fazer as coisas que gosta, não? Mas, não, sim, o exercício interessante é buscar o início de tudo e como ter uma rede de trabalhos que tem crescido há centos agora, acho, não são somente dezenas, são centos de trabalhos. E, não, todo mundo, quando eles falam que aprendem de mim, eu aprendi todo mundo a vida direcionada, certo? Tem outras coisas que um aprende das outras. Mas, obrigado pelas palavras, Graciela. Obrigada, Carlos. Você tinha direito à réplica, que a Graciela te mencionou, não tinha direito à resposta. Mas, obrigada, Graciela, que você resumiu aí a importância que o Carlos tem tido para todos, para todos nós. Então, eu preparei uma palavrinha aqui para Camila, então, eu queria, não posso erguir, mas, Camila, eu queria falar que eu estou aqui hoje pela luta, pela defesa e pela socialização do doutorado. E o doutorado é para todos, por quê? Sabe, por quê que eu acredito que o doutorado tem que ser para todos? Porque, segundo dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entre os 35 países da OCDE, o Brasil tem a quarta menor taxa de pessoas entre 25 e 64 anos que possui doutorado. Enquanto no país, aqui no Brasil, 0,2% da população. Então, nós temos 0,2% da população com doutorado. E a média das nações da OCDE é de quase seis vezes maior, alcançando 1,1%. No Brasil, são 7,6 doutores para cada 100 mil habitantes. E, segundo a SBPC, é que o Brasil tivesse 30, 40 doutores por 100 mil habitantes. Então, para você ver, e para vocês que estão assistindo, terem a importância desse momento, Camila, a importância desse momento para você e para todos os brasileiros. E eu destaco que os doutores estão se inserindo em vários campos, na docência, como o meu caso, no serviço público, na pesquisa, nos laboratórios, em empresas públicas, privadas, como a Dani, que está aqui presente, levando mais qualidade às equipes de trabalho. E muitos dos nossos doutores, como, por exemplo, a Fabiana, que está aqui presente, estão no exterior. Então, nós podemos, sim, formar doutores para o exterior, como o seu caso também, Camila. E por isso que eu estou aqui e eu aceitei ser a sua orientadora. E nós temos um programa, o programa Ciências da Saúde, é um programa extremamente moderno, aberto e que possibilitou. E a minha pergunta para você vai nesse sentido. Nesse sentido de nós formamos uma parceria em 2017, à distância, a gente se reunia semanalmente, a sua qualificação foi à distância, e em 2017 a gente nem imaginava que existia uma pandemia. E hoje a sua defesa, lógico que a gente queria que fosse com uma festa, todos abraçando, se beijando, esse foi o nosso sonho, mas ela está sendo concluída da forma como ela foi feita. E eu queria que você falasse das vantagens e as desvantagens desse formato que nós decidimos antes de se pensar em uma pandemia. então essa é a minha pergunta para você. Sim, na verdade eu desde o começo eu sabia que meu doutorado seria virtual, porque eu já morava no Canadá quando eu apliquei, e eu acho que não seria diferente se a gente não fechasse dessa forma, mas lógico que a pandemia veio e mudou tudo, mudou todos os formatos, mas eu acho que eu não perdi nada, eu acho que na verdade a gente só ganhou, porque se não fosse todos esses encontros virtuais, se não fossem todas essas portas que foram abrindo, a gente não teria feito um multicêntrico, a gente não teria englobado todas essas pessoas, porque eu estando longe dificultaria mais ainda, eu achei que a UNB foi muito flexível, que aceitando os meus créditos também, que eu já tinha feito, flexibilizando cursos condensados, né, cursos condensados, eu acho que muita gente que mora no exterior consegue fazer, e eu acho também que é uma forma de a gente envolver para o nosso país o nosso conhecimento, porque agora eu trago comigo não só o nome da Universidade de Alberta, eu trago o nome da UNB, e trago também o nome da Universidade do Texas, eu acho que com isso a gente vai levando e eu acho que é muito importante que os supervisores estejam abertos a isso, porque eu sei que você está e eu sei que você é extremamente, você se adapta muito fácil às coisas, mas às vezes o supervisor também não está aberto a isso, e eu acho que é muito importante, porque se não fosse assim, eu não faria o doutorado, porque não teria outra forma para mim de fazer, então eu agradeço imensamente. E é interessante que a gente anteveio a pandemia, a gente começou um trabalho virtual e que hoje é a realidade e que ele pode ser feito, basta a gente ter uma mentalidade aberta, querer que aconteça, ter muita responsabilidade, confiança, parceria, para que as coisas aconteçam como foi, e não só por causa da pandemia, mas a gente está preparado para para essas responsabilidades, para esses novos desafios que eu acho que a gente esteve, Camila, e em especial você. Sim, sim. E você acha que teve alguma desvantagem, você queria falar alguma coisa em relação... Ah, nem, porque eu queria muito fazer uma festa hoje, eu achei que essa foi a desvantagem, estou louca para fazer uma festa, vou abraçar e beijar todo mundo, mas a festa mesmo, essa foi a desvantagem, não vai ter uma festa aqui em casa, aquela festa no Brasil com muita gente, eu perdi, não vai ter jeito, a qualificação eu queria fazer uma, não deu, e agora, mas em breve, depois da pandemia. Então, só antes da gente, já vou pedir para o Abrantes preparar a sala, ele vai nos teletransportar, só antes disso, porque a hora que nós voltarmos, eu vou dar a avaliação da Camila, está a questão de cinco minutos, no máximo, é bem rápido, a gente vai se reunir, mas eu só queria antes, para não esquecer, porque depois a palavra é toda sua, eu queria agradecer e parabenizar a sua mãe Graça, que eu admiro muito, que é minha colega, hoje eu estou de vermelho, minha colega, acreditar numa sociedade mais justa, não é, Graça, é, é, parabenizar, agradecer o seu pai Walter, que está aqui em memória conosco, o seu irmão Daniel, que passou a ser o meu companheiro de vinho, né, a gente troca hoje, é, e isso é importante para nós, essa troca de informação, e agradecer de coração enormemente o José Roberto, ele mente que eu fui professora dele, eu falei, como eu fui professora dele, se a gente tem a mesma idade, eu acho que ele mente, mas agradecer o José Roberto, ah, foi no jardim, fui professora, não, ele disse que eu fui professora dele, então, agradecer José Roberto, sem você, nada de ser impossível, sem a sua compreensão, sem a tolerar, sem suportar essas mulheres terríveis, mas você é sempre muito admirado, viu, então muito obrigada, a Lara, que é uma filha exemplar, uma guerreira junto com você, e o Vitor, que sabem te apoiar, e que tornaram esse momento possível, e depois eu vou deixar para você fazer o André, Ana Carolina, a Ana Carolina deixou uma mensagem, vou ler rapidamente, porque ela não pode estar presente, só vou ler a mensagem da Carolina antes da gente ser teletransportado aqui, então, a Carolina diz que como suplente, ela não devia arguir você, mas ela quer registrar umas palavras, né, que ela parabeniza você por toda coragem e dedicação, você é um exemplo de persistência e coragem, desenvolver uma tese em suas condições à distância é um desafio, mas durante a pandemia, com todas as dificuldades, todo o sofrimento seu e da sua família, teve nesse momento heróico, você é uma guerreira, e que ela está muito feliz, que ela diz que é sempre um prazer trabalhar conosco, ela diz que aprende, aprendeu muito conosco, e ela espera que esse momento não tenha fim, essa parceria, que a gente continue trabalhando junto com você e deseja um futuro maravilhoso na Universidade de Alberta, né, então, acho que agora, nos teletransportar, eu, professora Maria, professor Carlos e a doutora Daniele, e aí você fique aqui, Camila, a gente volta em breve para dar o resultado. Vai ficar sozinha, tem que conversar um pouquinho, vai ficar muito sozinha. Você está me escutando? Eu estou, agora o pessoal pode bater um papinho contigo. Ixi, será? Será que pode ficar papiando aqui? Pode, que é o intervalo, né? O Carlos nunca disse que nós somos as melhores alunas dele. Ah, mas eu disse, eu acho. Ele nunca fala, eu sempre pergunto, Carlos, por que você não diz logo que nós somos os seus melhores, os seus alunas mais produtivas? Aí ele só dá uma risadinha, nunca falou. Até que foi rápido, eu achei. que alívio, que alívio, hein? Ai, nem me fala, nem dormi de noite, tô sem dormir desde ontem. Um stress, assim. também se tu quiseres, tu pode fechar um pouquinho a tua cama, daí lá tomar uma aguinha, tudo e voltar daqui a pouco. Ah, eu tô bem aqui, tô com água que minha mãe trouxe. isso, vamos animar esse chat. Eu acho que não tem ninguém aqui, só nós. Tem sim, o pessoal tá ali no chat, escrevendo. Eu não tô vendo, agora vocês podem conversar um pouquinho com a Camila, enquanto a comissão tá lá do outro lado. Ah, o Desce tá aí também. Sim, meu irmão também, a Kellen. Fala. Sim. Se quiser, pode abrir o meu microfone. Obrigada, gente. Irmão é suspeito pra falar. Tô apachecada, tô vendo a pereirada, tô vendo a apachecada aqui. Obrigada, viu, Ju, por ter feito meu cartão. Ah, Ju. Quem quiser, abre o microfone pra falar um pouquinho com a Camila pra passar o tempo dela. Nossa, meu primo, lá das Filipinas. Luiz Gustavo, você tá acordado, meu filho. Hoje já é até amanhã aí. Obrigada, viu? Oi, Fafá. Quatro da manhã, ô, coitada. Isso que é ser primo, né? Ser primo também é colaborar pra fazer o coro na defesa da prima. Minha linda, Fafá. Fafá. Sim, muito amor envolvido. A Júlia, minha, vai contar pras outras o que eu falei? Vai obedecer? Vai ter o que eu quero, eu só quero sim. Obrigada, viu, tia? Obrigada, Fafá. Tô vendo o Yuri. Yuri. Obrigada, Yuri, por toda a colaboração. Oi, Carol, obrigada. A Reza, a Reza, a Taí também, a Reza tá aqui, Grazi. Beijo, Grazi. Isso é minha mãe, muito orgulho de você. Yes, Rezinha. Rezinha. Depois, no final, chama a tua família pra fazer um print aí, pra depois tu guardar os recordes. Ah, na imagem? É, chama eles aí atrás de ti. Ah, lá, obrigada, Yuri. Tchau. A minha tia falando que ainda bem que a minha mãe veio, sim, ela tá bem ali, de quarentena, coitada, até hoje. Já chegou tem, ah, eu acho que 11, 12 dias, nunca botou o pé pra fora de casa, coitada, ninguém merece. Tchau. Selecione o microfone no teste de áudio. Obrigada, Décio. Oi, Rezinha, obrigada. Porque lá no final, como faz foto, faz uma foto com a banca e depois faz uma foto com a tua família. Sim, sim, eu vou pedir pra todo mundo ligar os, os, o vídeo. Tá. Meu cabelo tá arrepiado o tempo inteiro tentando arrumar esse cabelo revoltado aqui, tá horrível. Que horrível, meu Deus. Só clicar no fone de ouvido e depois tá gravando. Obrigada, Brantes, por deixar a gente a par. Tá, até o Yuri Mente Brilhante tá aí na sala também. Sim, o Yuri. Yuri tá aqui, firme e forte. Firme e forte na residência. Você sabe que ele tá fazendo essa residência de cirurgia? Não, não sei, onde é que ele tá? Menino prodígio. Menino é firme e forte mesmo. Prodígio. Ele tá lá no Sara, né, Yuri? Pensa no menino chique. Ele teve até que formar antes da hora porque ele tinha que assumir. Coisa mais linda. Aí, ó. Tá vendo? A gente é vaidoso dele. É, brilhante. Oi, Jojo. Um beijo, meu lindo. Hospital de base. Eu falei errado, não é no Sara, não é hospital de base. É bom que a Eliette que foi aluno dela, mas quase todo mundo que tá aqui foi meu aluno. Sim, tá igualzinho. A Maria, a Doni, a Paula, o Yuri. Obrigada, meninas. A Ju. Todo mundo aluno do COBE. É. É o COBE invadindo a... A gente tem que isso mesmo, a Paula tá falando. Obrigada, viu, Paula, por estar aqui. Obrigado. Estão voltando. Ok. Estão todos, será que voltaram com a câmera, microfone? Eu vou, só para cada um falar aí, se está o Carlos, se está voltando. Carlos ainda não está. Vou pedir para abrir, Maria, Dani, que eu vou pedir para vocês falarem aí o que vocês para cada um. Só o Carlos voltando. Mas foi bem difícil a conversa lá, viu, Camila? Então eu vou passar a palavra aí ao Carlos, o que ele, né? Qual a avaliação dele? Não, Camila foi um monte de esforço, certo? Os três documentos estão, bom, um aprovado, outros dois mandados. Normalmente isso é difícil, o aluno recém começa a trabalhar depois. É uma, a frequência do problema do FAP é muito baixa. Então você tem feito o melhor desenho possível, certo? Que se podia, então não dá para fazer um random mais clinical trial, não dá para fazer uma moça muito mais grande, então a realidade é do problema. Então, afinal, claramente você tem feito tudo o que é possível, como se fala, o fato que você combinou com outra instituição, multidisciplinário, previsão sistemática, é um cross-sectional, é uma área pouco explorada, não temos nenhum problema de sugerir a aprovação da tese. Então, aprovado. Maria? Aprovadíssimo, Camila, parabéns. Obrigada. Danieli? Aprovada, parabéns pelo esforço, pela dedicação, com certeza que merece demorar muito. Muito obrigada. Então, Camila, você está aprovada, é a nova doutora pela Universidade, em um curso avaliado como nota 5 da Capes, o que é um bom curso, uma boa avaliação. Então, parabéns, Camila. E antes de você passar a palavra, eu queria passar a palavra para uma pessoa que vai falar uma palavrinha para você, estou esperando aqui, essa pessoa entrar, aí vou pedir para todos a gente brigar aqui, e aí você, no final, você encerra, tá, Camila? Então, vou enxergar a pessoa aí. Todos puderem me ligar. Vou passar a palavra. Vocês conseguem me escutar? Sim, muito bem. Tá bom, a gente só queria falar que a gente está muito orgulhoso de você, mamãe, todos nós, a nossa doutora mulherão do Você Já Sabe O Que, que eu não vou falar aqui, porque é um pouco inappropriate, aí a gente queria fazer uma homenagem para você, e a gente escolheu uma música junto, a música da Tina Turner, e foi a ideia da equipe inteira de fazer a música para você. Rapidão, você quer falar alguma coisa? A minha avó está super emocionada, então deixa eu só tocar aqui para você, que é uma música que a gente acha que as palavras da música representam muito, que a gente sente todo mundo por você. I call you when I need you, when my heart's on fire You come to me, come to me, wild and wired You come to me, give me everything I need Give me a lifetime of promises and a world of dreams I can't be wrong Take my heart and make it strong You're simply the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met I'm stuck on your heart I hang on every word you say Tears apart Baby, I would rather be dead In your heart, it's the start of every night and every day In your eyes, I get lost, I get washed away Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place You're simply the best, better than all the rest Better than anyone, anyone I've ever met I'm stuck on your heart, I hang on every word you say Oh, there is a part Baby, I would rather be dead Obrigada, princesa A você Então é isso, a gente queria concluir que a gente está muito orgulhosa De todos esses anos que você passou a desenvolver sua carreira acadêmica É claro que não é fácil, né? Tem uma mãe que mora no exterior E para o meu pai, tem uma esposa que mora no exterior Ixi Mas eu queria agradecer por tudo que você faz pela gente Obrigada, princesa Chama todos aí, Lara Para aparecerem Cadê a Lara? Chama todos aí E vou passar a palavra para a Camila A Camila vai encerrar essa sessão Muito obrigada pela presença de todos É um grande momento Vocês viram os números Os números mostram, né? Que nós somos poucos Então isso é o prestígio aí da Camila Foi um prazer trabalhar com você, Camila E que a gente continue trabalhando juntos por muitos e muitos anos Então vou deixar você fazer o agradecimento E aí chamar toda a família aí para... Ei, mas deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui, gente Deixa eu falar agora Deixa eu falar Ok Então Eu queria agradecer a Deus Por me permitir estar aqui Aos meus pais por Criarem um ambiente propício ao aprendizado Porque eu acho que os pais Muito mais do que darem as coisas para a gente Eles têm que Querer que os filhos sejam felizes E eu acho que os meus pais Foi muito isso Sabe? Não importa o que a gente é Não importa o que a gente seja feliz Aos educadores que acreditaram em cada pessoa Que acreditam em cada pessoa E que acreditam que cada pessoa Aprende de uma maneira Que cada pessoa tem o seu estilo Meus dois filhos são premiados aqui E a gente já mudou muito de escola Mudou muito de professor Mudou muito de país Mas eles Eu acho que os educadores Bons educadores Sabem O tipo de aprendizado que cada pessoa precisa Eu queria agradecer ao meu marido Ao José Roberto Que está ao meu lado por tantos anos E que Nesse casamento Pouco convencional Né? Porque não é qualquer casamento Que dá conta de morar três anos separado E Que ele é meu companheiro Meu cúmplice Nesse caminho Às vezes Não tão suave E não tão rotineiro Né? Porque Todo mundo diz Que a gente nunca vai divorciar Porque dizem que O primeiro um de divórcio É a rotina Então esse não é o nosso caso Então É o meu marido Por estar aqui comigo Aos meus filhos Lara e Vitor Que eles me dão Muitos orgulhos Mas tem uma coisa Que eles me dão muito mais Que é tranquilidade Não é qualquer mãe Que pode morar longe Que pode morar No Texas Uma filha morando em Otal Um filho morando em casa E que tem tranquilidade E que pode se dedicar aos estudos Que pode se dar ao luxo De voltar a estudar E ter esse coração Coração em paz Eu tenho o coração em paz Quando eu deito e durmo Porque os meus filhos Que fazem isso por mim Me deixam tranquilas Então eu acho que Todas essas conquistas São deles também A minha família A Pachecada Que eu estou vendo aqui Em peso A Pereirada também Que eu estou vendo aqui Muito obrigada Muito obrigada Sempre pelo apoio Muito obrigada Pelo carinho de vocês Não só comigo Com os meus filhos Com os meus pais E que estão sempre Na minha vida A minha supervisora Eliette Por me aceitar como aluna Por ser flexível Com a minha caminhada Estando no Canadá Nos Estados Unidos Por aceitar uma aluna madura Porque a gente Quando é mais velha A gente acha que sabe tudo A gente quer fazer as coisas Do nosso jeito Então a orientadora Tem que estar muito disponível E tem que estar muito aberta Às diferenças Então eu acho que a Eliette Sempre foi muito generosa E muito carinhosa comigo Muito carinhosa comigo Então Eliette Um beijo Muito obrigada De como retribuir A minha amiga Graziella Que ela fala que Que eu ensino Que eu mostrei Como é reinventar Mais Grazie Você me convenceu A aplicar para o doutorado Você me ensina Que a gente deve Se reinventar A cada dia E você é meu exemplo De como se reinventar Você é realmente O meu exemplo Eu não sei Eu vi primeiro em você Como se reinventar E em você Que eu me inspiro Um beijo Viu Muito obrigada Por tudo Pela generosidade Passamos muitas coisas juntas Mas muitas coisas felizes Fomos muito felizes Não só na parte acadêmica Mas também na parte pessoal E eu sou muito grata Pela sua amizade Ao nosso time de pesquisa Da FAP A minha banca Pela atenção Por me inspirarem Por serem generosos Quando lê meu trabalho A Juliana Que fez o convite Do doutorado Muito obrigada Ao Yuri Que trabalhou com a gente No Na dimensão fractal Obrigada Viu Yuri Pela sua dedicação Pela sua disponibilidade E a Karen Por acompanhar Os pacientes Por lá Fazer com que o paciente Realmente estivesse ali Para tirar as radiografias Sem vocês Esse projeto Não teria acontecido Porque eu estou no exterior Vocês eram O meu ponto de apoio Muito obrigada Ao meu eterno professor Carlos Flores Mir Que sempre me apoia E me dá Me dá Muitos conselhos Eu queria contar uma coisa Sobre o Carlos Quando eu conheci o Carlos Eu falei Ixi, vou ter que trabalhar Com esse moço Porque Isso vai ser bom para mim Aí peguei e liguei para ele Olha Eu sou A esposa do Zé Roberto Queria Estava fazendo um monte de Eu queria te falar O que eu faço E queria uma oportunidade Aí ele falou Olha Queria muito um emprego Com você De Research Assistant Aí ele falou Olha Não Eu não tenho verba Para pagar o Research Assistant Aí eu falei Para ele Não tem problema Eu queria trabalhar Sem salário Ele pode chegar Segunda-feira de manhã Às oito Aí Não sei se eu me arrependo Ou não Dessa ligação Até hoje Mas Foi desse jeito Então Para todo mundo aqui Que tem que ter Eu acho que a cara de pau É o número um Em todos nós aqui A gente Nem se não tiver Você desenvolve Tem que realmente desenvolver A cara de pau Para pedir Para pedir A gente tem que pedir E tem que esperar Que a generosidade Das outras pessoas Olhem para a gente E olhem com bons olhos E que abram as portas Para a gente Porque não é fácil Ser imigrante Não é fácil Ser internacional Num país E mostrar Os nossos potenciais Entendeu? Porque a imigração Não é fácil Ela acaba com a sua autoestima E ter pessoas que olham Para você E abrem as portas Isso é só coração bom Não existe ninguém Que não tenha o coração bom Que não faça isso E o Dr. Major Desde o começo Ele sempre me falou E eu acho que ele está certo Ele me leu perfeitamente Ele sabe que eu sou uma pessoa Que preciso de liberdade E ele sabe que eu sou uma pessoa Que precisa de flexibilidade Porque meus padrões Não são muito certinhos Não são muito previsíveis Então eu agradeço muito A eles dois Por me darem a flexibilidade E a confiança De eu poder fazer escolhas E eles endossarem as minhas escolhas Eu queria agradecer também A Fabi Fabi, muito obrigada Por estar disponível sempre Não sei nem o que falar Pela amizade Pelas revisões na tese Pelo cuidado com a minha família Pelo cuidado com o meu trabalho Às vezes ela é meio folgadinha Sabe? Mas a gente releva Quer pegar minhas coisas Quer usar as coisas Mas muito obrigada Viu, Fabi? É uma alegria ter você aqui Perto da gente Uma alegria E um presente Eu queria agradecer Aos meus irmãos Eu só tenho um irmão de sangue Prima Que eu também considero minha irmã Obrigada Viu, Fabi? Obrigada por cuidar Dos meus pais Da minha família Dos meus filhos De mim Um beijo A você E a Patrícia também Que é uma irmã Para mim Muito obrigada Viu, Patrícia? Minha cunhada preferida É só essa que eu tenho Mas muito obrigada A professora Ana Carolina Pelas palavras doces E carinhosas Por toda a ajuda Nos artigos E por estar sempre ali Sabe? Quando meu pai Estava doente Eu estava no Brasil E estava muito estressada Muito difícil Foi muito difícil Esse um mês Que eu fiquei no Brasil E eu liguei Para esse time de pesquisa O André Muito obrigada, André Eu liguei para esse time De pesquisa E falei Gente, eu preciso muito De fazer um artigo Eu preciso de Minha cabeça Precisa de De Simplesmente Eu preciso de sair Um pouco Desse ciclo Que eu estou E eles todos Se esmeraram Tanto, tanto, tanto Para a gente escrever Um artigo Esse artigo de fractal Saiu disso Muito obrigada Obrigada, André Você É Inspirador O seu knowledge Assim A sua disponibilidade Seu carinho também Muito obrigada A Daniela Assad Por ajudar Nos tempos difíceis Para quem não sabe Para toda a nossa família Que está aqui Para os pachecos A Daniela foi a pessoa Que abriu as portas Do sírio libanês Dos meus pais Foi ela que marcou A primeira consulta Foi ela que encaminhou A primeira consulta Do meu pai e minha mãe Que tiveram câncer Na mesma hora No sírio libanês E foi ela que colocou As mãos do anjo Doutor Volney Para cuidar dos meus pais Eu sou muito grata Eu sou muito grata Dani Muito grata Porque você não me conhecia Você sabia que eu era aluna Da Eliette Tanto quanto você E você Simplesmente Abriu as portas E nos deu muita tranquilidade Muito obrigada Dani Muito obrigada Pelos comentários Na minha tese E também Pessoalmente A gente deve muito A você Ao André E ao Paulo Pelo carinho Ao André Eu já falei Por todo O empenho E ao Paulo Que toma conta Da clínica Da UNB E que Insiste também Para que esses pacientes Voltem para fazer a radiografia Quero agradecer também Ao meu cachorro Que fica aqui O tempo inteiro No meu pé Para poder Eu escrever essa tese logo A minha mãe Forte Linda Por me incentivar Por ficar entusiasmada Por ir lá fazer minha matrícula Por encher meu coração De orgulho E de alegria E por estar aqui Porque Esse ano Não foi nem um pouco fácil Para a gente Mas ela veio aqui Para poder prestigiar Nossa família E a gente passar um tempinho junto Ao meu pai Que está vivo No meu coração Pelo exemplo De humildade Hombridade Honestidade E desprendimento O meu pai sempre falava Para mim Que Minha filha Se você quer fazer alguma coisa Vai lá e faça Não importa Você vai lá e faça Aí quando eu chorava Aí ele falava assim Para mim Ué Está chorando Mas é você Que quis fazer Vai pescar Minha filha Então quem sabe Agora eu vou arrumar Um tempinho Para ir pescar Eu queria dedicar também Todo o trabalho científico Para as famílias Covid E que a comunidade científica Continue ativa E empenhada Nos projetos de pesquisa Para desvendar Esse enigma Que os corações Das famílias Que foram vítimas Dessa doença Como a nossa Seja acalentada E que a gente possa E que a ciência Possa ajudar E que a gente possa Acabar com isso Porque é muito sofrimento Enfim Que esse título Não seja em vão Que eu possa transmitir Meu conhecimento Com simplicidade E humildade Que os projetos Que desenvolvemos Abra as portas Para a UNB Para o laboratório E para os pesquisadores Envolvidos E que os pacientes FAP e as famílias Em risco Possam ser beneficiados Porque a gente quer Que os conhecimentos Adquiridos Sejam aplicados Meu sincero Muito obrigada A todo mundo Que está aqui Eu estou vendo Muita gente Muito obrigada Meus cunhados Eu estou vendo aqui Todos os alunos E todo mundo Que está aqui Que além Estou vendo você Meus tios Meus primos Todo mundo Muito obrigada De coração Não sei se ele vai voltar Parabéns Camila Um prazer Um orgulho enorme Espero poder encontrar Toda essa equipe aí Em breve Sim Sim Então eu só tenho A agradecer O prazer Muito obrigada A todos Que esteve aqui Presente nessa tarde Muito obrigada Ao Abrantes Que tem sido Um parceiro Que nós temos Feitos aí Algumas defesas Juntos Obrigada pessoal Obrigada Abrantes Só agradeço Então essa sessão Está encerrada Está doutor Encerrada Com muito orgulho Informar Mais uma doutora Nesse Brasil Com tantas dificuldades Somos guerreiros Em conseguir superar Todas essas Limitações Que esse governo Tem nos dado Mas que nós Somos mais fortes Que qualquer governo Então obrigada 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 Professor Carlos Professora Maria Daniele Muito obrigada Por essa tarde Por proporcionar Esse momento De muito sucesso Para a Camila Parabéns Camila Sucesso Estamos aqui Obrigada Obrigada Sempre juntos Muito obrigada Faz um sorrisinho Para a gente tirar a foto Tá Tirar o óculos X Ótimo Ficou ótimo Agora quem quiser Ligar a câmera E quiser vir Para tirar uma foto Dani Chama seus primos Para tirar uma foto Por favor Quem estiver aqui Liga a câmera Os primos Meu irmão Os primos Todo mundo Dani Todo mundo aqui Todo mundo No celular Se quiserem ligar Fiquem à vontade A sessão pública Aí dá Vem tirar a fotinha Ei, Fafá Vem, Dani Cadê você? Natália Eu ouvi a Natália Há um tempo O Cleiton Ah, tô vendo Minha cunhada Vem, vamos tirar a foto Cadê? Cadê a família? Sumiram Ah, meu irmão Tá chegando Ah, Daniel Que bom tê-lo aqui Ah, eles estão vindo ali É porque tá dando Microfonia Quando vem todo mundo junto Minha tia Ti Daniel Realiza Vamos tirar a foto então Não sei quem mais tá vindo Ok Um, dois, três Todo mundo faz X Ei, Zazó X X Tá faltando o Vitor, Lara X Ah, não tô sabendo cadê Um, X Tá ótimo, tá ótimo Ixi, mãe Minha mãe chegou Peraí, gente X X, Daniel Obrigada Ficou ótimo, gente Obrigada, viu Obrigada a todos Muito obrigada pelo suporte A Camila aí Obrigada Um beijo Um beijo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto